Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal Politizando, hoje uma live especial, eu confesso para vocês que eu não sei se eu estou falando aqui sozinho no sentido de que não está indo ou se está indo a transmissão aí, vou esperar que a equipe de apoio, que é a minha esposa e a minha filha, me dá um ok para ver se está tudo tranquilo com essa nossa transmissão, que é uma transmissão muito especial, eu vou fazer de conta que está todo mundo me acompanhando aí, porque nós teremos aqui Ciro Gomes e Aldo Rebelo tratando de um tema super, mas super importante, que é relacionado aí à soberania nacional, como salvar a soberania nacional, é o que Ciro Gomes e Aldo Rebelo trarão aqui com reflexões valiosíssimas e que eu convido aí a todos vocês que estão aqui com a gente para aguardar, é uma transmissão ao vivo, eu estou aqui com outra tela aberta, então fiquem tranquilos que ninguém vai perder nada do que será transmitido lá no canal da Frente Soberana, então a gente vai aqui, o suporte chegou aqui e falou que, é não, realmente uma informação, talvez alguém está aí no chat querendo comentar e a gente colocou aqui uma restrição até para evitar que haters apareçam, somente quem está inscrito no canal pode comentar e mesmo assim, claro que se vier algum comentário que seja ofensivo, alguma coisa nesse sentido, a gente vai depois estar aqui bloqueando, enfim, fazendo algo para que essa pessoa não atrapalhe aqui, não tire a gente do foco, mas enfim, eu espero que estejam todos acompanhando aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal, vamos compartilhar, vamos espalhar, eu estou aqui na lives, eu fiz várias aqui, mas agora com esse recurso do OBS Estúdio, é a primeira vez e peço aí a paciência de vocês que estão chegando, eu até brinquei aqui num grupo que a gente tem eu, o Tamir, o Fred, o Denis, o Kleber, que a gente fica um pouco nervoso quando é esse tipo de estreia aqui, primeiro que é o Aldo Rebelo e Ciro Gomes juntos, eu sempre digo no canal, ninguém é obrigado a concordar 100% com ninguém, a minha esposa está aqui acompanhando e ela sabe que às vezes eu e ela temos discordâncias, faz parte isso em família, na vida conjugal, quem diria que a gente vai concordar 100% com algum político, na verdade, em relação aos políticos tem que ter sempre aí um tratamento, um pezinho atrás, está sempre questionando, está sempre eventualmente demonstrando alguma discordância, sempre dentro do possível, com algum respeitivo dentro do possível, porque às vezes políticos nos tiram do sério e a gente também acaba ficando assim muito revoltados e muito indignados, quem me acompanha no canal sabe que a gente tem feito aqui algumas análises, algumas reflexões e não é fácil você lidar com algumas questões, mas hoje estamos aqui para falar de coisa boa, para falar de um evento que envolveu Ciro Gomes Aldo Rebelo, esse evento foi presencial, quem participou dele ali no dia disse que o evento foi muito bom, era para eu estar lá, inclusive o convite que me foi feito foi para que eu pudesse mediar esse debate entre Ciro Gomes e Aldo Rebelo, mas não pude, eu tinha um compromisso aqui em Uberlândia no domingo cedo e não pude estar lá presente, então eu acompanhei assim os bastidores apenas, não tive como estar lá, confesso para vocês que quando foi chegando o momento assim, foi dando aquele aperto no coração, puxa vida, podia estar lá com eles e estar ali entre Ciro e Aldo, ajudando a mediar e pegando as perguntas do público e tudo mais, mas o Fausto Oliveira representou ali, digamos assim, todos aqueles que gostariam de de alguma forma colaborar e o Fausto enriqueceu muito, eu acho que em termos assim de qualidade de conteúdo, o Fausto é quase imbatível no sentido de alguém para fazer essa mediação, o Fausto que é do canal Revolução Industrial Brasileira, o Fausto entende muito de indústria e por falar indústria, daqui a pouco eu falo que o Ciro Gomes esteve no BNDES para falar sobre política industrial, eu até gravei um vídeo mais cedo para o canal, quem não assistiu, vale a pena. Bom, não tem aqui algumas questões para a gente estar abordando, primeiro, deixa eu ver como é que funciona o chat, porque eu estou mais perdido do que o piolho no Tony Ramos aqui, deixa eu ver, quem está chegando pessoal, eu como eu disse, acabei de falar, estou perdido, estou mesmo aqui nesse negócio de OBS, quem puder ir compartilhando em grupos de WhatsApp, quem puder ir espalhando, quem puder mandando lá no direct do Instagram, manda para o Twitter, bora espalhar essa live aqui, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, como eu digo sempre nos vídeos, repito aqui, nós lutamos por um Brasil melhor e é o convite que eu faço e vocês também podem convidar outras pessoas, deixa eu, manda aí em comentários para eu ver se está funcionando, porque eu nem sabia onde é que aparecia comentário nesse negócio aqui e agora estou começando a entender, vamos ler aqui os comentários, Emanuele, minha digníssima esposa, mandou um olá, olá Emanuele, o Gilson Augusto, Emanuele também está aqui no suporte, qualquer problema ela manda aqui no WhatsApp que eu vou, que eu vou observando aqui, é, o Gilson Augusto, vamos nos unir a favor do Brasil, Gilson, é isso aí meu amigo, o negócio é o seguinte, quem está chegando aqui agora, independente de quem você votou na eleição passada, se foi no Lula, se foi no Bolsonaro, se foi no Ciro, na Tebet, no Padre Kelmo, se foi, eu nem sei mais, vamos de candidato aí, vamos o seguinte, vamos deixar um pouco paixão e ódio por político de lado, ah, eu sou apaixonado por esse político aqui, vamos deixar um pouco essa paixão de lado, ah, mas eu odeio o outro, vamos deixar esse ódio de lado, vamos tentar nos unir em torno daquilo que realmente interessa e de ideias, né, de propostas concretas para ajudar, que quando fala ajudar o Brasil, estamos falando de ajudar o povo, o povo que mais precisa, o povo sofrido, então assim, né, tem muita coisa para a gente estar debatendo, refletindo e hoje nós traremos aqui Ciro Gomes e Aldo Rebelo, poxa, não é todo dia que você, né, ver dois, né, com um histórico que dispensa comentários, né, o Ciro já foi ministro da Fazenda, da Integração Nacional, prefeito, governador, deputado, secretário, advogado, escritor, palestrante, Aldo Rebelo, ministro da Defesa, ministro dos Esportes, enfim, ele ocupou um outro ministério agora que me fugiu até da memória aqui, presidente da Câmara, deputado por várias vezes, então, Aldo Rebelo também, se tem um currículo vasto, né, estarão aqui daqui a pouco trazendo reflexões deles aqui sobre como salvar a soberania nacional, soberania que interessa a todos nós, também digo, independente de quem você botou na última eleição, independente se você se considera de esquerda, de direita, isso é uma bagunça também na cabeça do nosso povo, né, fica aqui, vamos, né, ajudar nas reflexões, vamos aprender, eu tenho certeza que Ciro e Aldo trarão coisas importantíssimas, eu tô atento, né, o evento vai começar, o evento virtual vai começar às 16 horas, então tô com uma outra tela aberta aqui no canal, então nós não vamos perder nem um segundo, assim que começar lá, aí eu coloco os dois na tela e eu vou até sair pra deixar só os dois aqui falando e pode ser que se eu sentir necessidade num momento ou outro, eu entro aqui e faço um comentário, mas eu vou deixar, né, os dois ali, a coisa flui bastante pra interromper o mínimo possível e depois que acabar a live lá, aí eu volto aqui alguns minutos, a gente troca uma ideia, acompanha alguns comentários, né, e enfim, depois a gente encerra. Quem quiser mandar, eu acho que tem como, mandar superchat também aí, tá ativado, quem não está inscrito ainda, se inscreva, inclusive aqui no chat só consegue escrever quem tá inscrito, é uma forma da gente tentar conter um pouco os haters pra que não venham aqui nos xingando e já jogando pedras. Outra coisa interessante aqui, membros do canal, a partir de 1,99 você pode tornar membro, então segurem aí, daqui a alguns minutinhos, Ciro Gomes e Aldo Rebelo aqui, vamos compartilhar a live, só vamos fazer com que mais pessoas venham pra cá, quem já chegou, manda o like, manda o joinha, isso é muito importante para que o YouTube recomende e mande essa live aqui pra mais pessoas. Vamos aqui continuar com os comentários, o Paim mandou aqui, né, eu acho que ele é assim mesmo, like, é isso aí pessoal, deixa o like, deixa o like, minha esposa confirmou que tá ativado sim o superchat, então quem quiser colaborar é uma forma de fortalecer esse nosso trabalho aqui. Antônio Carlos, salve William, salve galera do canal Politizando, é isso Antônio Carlos? Muito obrigado. Emerson Silva de Alagoas, Maurício Magalhães, boa tarde, boa tarde Maurício, Carlos Coelho aqui de Valinhos, parabéns por compartilhar, Antônio Carlos é de Fortaleza, o Maurício aqui, William, fala da revisão do FGTS, bom Maurício, bom tema, confesso pra você que esse não é um assunto que eu tô muito antenado, né, vou tentar ver alguma coisa a respeito disso e dentro do possível eu trago aqui pro canal, inclusive, né, peço pra Emanuele anotar isso aí pra depois eu pesquisar, valeu Maurício pela sugestão. Luciana, boa tarde, muito bom o seu canal, sempre que posso tô acompanhando conteúdos importantes, muito obrigado, Luciana. O Paim falou que votou em Ciro no primeiro turno e no segundo foi nulo com força. Maurício Magalhães, William, ninguém fala de um FGTS, não vamos pesquisar aqui, Maurício. A Luciana falou que é de Curitiba, elogiou aqui mais uma vez o canal, muito obrigado. O Paim disse hoje com Lula, vemos que ele dá dinheiro ao Centrão, 9 bilhões, vemos que ele querer taxar as importações em 77%, esse percentual tem uma confusão em torno disso aí, Paim, é bom a gente aguardar e ver o que vai acontecer, mas de fato existe uma necessidade, assim, por conta desse arcabouço fiscal, quem me acompanha no canal sabe que eu fiz críticas, eu acho que esse arcabouço tá longe de ser o que a gente realmente precisa e o que que acontece? E aí começam a surgir ideias aqui e ali pra tentar zerar o déficit já no ano que vem. Olha, eu confesso pra vocês que, deixa eu só ver aqui o negócio, bom, o Fred Crepe mandando aqui alguns recados, ah tá, beleza, só pra questão aqui de tela cheia, vai ter 3 minutos de contagem, então 4 horas começa, mas como tem 3 minutos de contagem, tem 3 minutos, aí a gente vai trocando uma ideia, mas eu coloco lá um pouco antes, eu não vou perder nenhum segundo, vou mandar aqui um joinha pro Fred Crepe. Então o que acontece, Paim, só voltando aqui a reflexão, tem uma necessidade de aumentar arrecadação ou de cortar gastos, como é que você corta gastos no Brasil nessa situação que nós estamos, né, precisa de mais investimento. E aí surgem algumas ideias aqui e ali, todas elas muito tímidas no sentido de aumentar arrecadação e uma delas é essa taxação, algo que em tese poderia até proteger a nossa indústria, mas será que o que vai ser taxado a gente consegue produzir aqui ou vai ser apenas uma taxação pra encarecer, né, e dificultar o acesso ao nosso povo. Então é um debate importante que tem que ser feito, inclusive o Ciro teve no BNDES e se encontrou com o presidente da instituição, que é o Aloysio Mercadante, e eu espero, de fato, de verdade mesmo, eu acho esse encontro super importante, espero que o BNDES ouça Ciro Gomes, porque o Ciro é alguém que estuda e que conhece muito sobre o tema indústria, né, política industrial, indústria nacional. Vamos acompanhar aqui mais alguns comentários, o Nereu falou que, olá, eu tive sempre uma admiração pelo Ciro, acho inteligente e bem informado, mas é muito teimoso, poderia fazer muito bem pelo Brasil, se eu sou mais flexível. Parabéns pelo debate, pois é, eu elogie toda iniciativa de debate nesse formato aqui também, esse encontro que teve com o Aloysio, não é de mim que encontrarão críticas, eu acho que o que a gente puder unir em torno do Brasil, projeto de ideia, não a união para liberar emenda, para não virar nada, enfim, mas a união para debater coisa importante no Brasil vai ter sempre o meu apoio. Aqui o Emerson colocou bem, nacionalismo não é separatismo, viva o Brasil, é isso aí Emerson. Edith, boa tarde. Maurício falou que de novo da FTS, mas não sei responder. Edith falou que gosta muito do meu trabalho, muito obrigado. Massifica, meu amigo Kleber, já está super empolgado, vai soltar foguete, porque hoje eu estou aqui no OBS, o William corre na montanha, mas tem medo do OBS, hoje foi o dia de deixar esse medo para lá, porque não tive jeito, por livre e espontânea, pressão, aqui estou no OBS Estúdio, quem diria, né? O Vânjo mandou aqui, boa tarde, Amanda, opa, Amanda está com um processo evolutivo difícil, hein, Amanda? A gente estava brincando num grupo aqui, não está fácil evoluir, tendo essa política nossa. Boa tarde, Norma, Juarez, falando aqui da guerra na Ucrânia, esse é um assunto, importante, inclusive recomendo aqui, quem não acompanhou o Robson Farinazo no canal Disparada na penúltima quinta-feira, vale a pena, essa semana aqui no canal, eu indiquei esse vídeo, eu assisti na íntegra, na verdade eu acompanho o disparate do canal Disparada, sim, é impressionante o nível, né? Altíssimo por lá, e o Robson Farinazo é alguém que estuda essa questão aí de geopolítica, entende tudo de guerra da Ucrânia, então vale a pena, porque lá o Robson Farinazo com o Arturito, o Arthur Silva e o Álvaro Camões também colaboraram bastante com isso. Pessoal, estamos quase chegando aqui em 100 espectadores, bora compartilhar, manda no grupo de zap, eu nem consigo compartilhar, se eu mexer aqui eu acho que eu me perco, aí eu não uso o OBS, nunca mais, então quem puder compartilhar, espalhar, é muito importante essa ajuda de vocês para que mais pessoas venham para cá e se juntem a nós. aqui falando, o Stark Lobo mandando boa tarde, boa tarde também para o Glaucio, o Danilo falou que votou em mim e no Ciro, obrigado Danilo, valeu demais, para quem não sabe eu fui candidato a deputado federal, agradeço aos 5.200 e poucos votos que tive, uma campanha dura, muita dificuldade em vários aspectos, inclusive financeira, mas fizemos aqui um trabalho bonito em termos de ideia, de proposta e recebi a confiança, agradeço muito as mais de 5.000 pessoas que foram lá e me deram um voto de confiança, estamos aí na suplência, é claro que não é fácil assumir, mas agradeço a todos que me deram a oportunidade de ter os votos que eu tive, foi um aprendizado gigantesco. O Maurício elogia, foi no meu canal o melhor de todos, obrigado Maurício, Humberto também está aqui elogiando, muito obrigado, o Emerson Silva, deixa eu ver como é que está lá o outro canal, faltam dois minutos para começar, a contagem regressiva já começou, eu vou até daqui a pouquinho colocar na tela aqui, mas é isso aí pessoal, eu vou estar de olho aqui nos comentários, super chat ativado para quem quiser mandar alguma coisa, muito obrigado a todos que estão aqui elogiando o trabalho, comentando, já estão inscritos, deixem o like, compartilhem, espalhem, vamos jogar aqui na tela agora, Ciro Gomes e Aldo Rebelo, eu vou ver se o áudio vai sair ok, vamos lá, a transição aqui, Kleber, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Oi pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, eu já gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui nesse canal que a gente está transmitindo esse evento. Para quem não me conhece, eu sou o Frederico Crepe, eu sou professor, tenho um canalzinho aí no YouTube também e ajudei a organizar esse debate que vocês vão assistir agora e ajudei também a organizar a frente que está organizando esse debate. A gente vai usar esse espaço aqui no futuro para ser um grande polo aglutinador em defesa da soberania e do desenvolvimento do Brasil. Esse vídeo que vocês vão assistir agora é a gravação do debate que a gente fez em São Paulo no sábado passado que contou com a participação do Ciro Gomes e do Aldo Rebelo e foi mediado pelo jornalista Fausto Oliveira. E aí eu já peço até desculpa por não ter... para a gente não ter conseguido transmitir esse evento na hora e no dia do evento porque a gente teve algumas dificuldades técnicas e materiais então ficou mais fácil fazer a gravação para depois transmitir o evento. Esse é o primeiro evento organizado por movimentos e coletivos juntos em uma frente chamada Frente Soberana. A ideia da frente é juntar grupos e pessoas preocupadas com a soberania no Brasil em um momento em que ela se encontra tão atacada. Desde o fim do ano passado, um grupo de pessoas começou a se reunir para tentar fundar uma organização super partidária para tentar colocar no centro do debate político brasileiro a soberania nacional e o nosso desenvolvimento. Como princípios básicos, a gente tirou cinco que são inegociáveis para nós. A defesa da soberania, a defesa do desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil, da redução das desigualdades e da inserção soberana do Brasil no econômico mundial, a defesa dos direitos e da dignidade humana em toda a sua diversidade a partir de uma base humanista e universalista, a defesa da democracia e a defesa da cultura nacional na sua mais ampla diversidade. Se você concorda com esses princípios e quer ajudar a defender a soberania no Brasil, a gente vai deixar um link aqui na descrição e no chat para que os interessados se inscrevam e participem da nossa frente. Um agradecimento especial ao Ciro Gomes e ao Aldo Rebelo por aceitarem participar desse debate, ao Fausto Oliveira por aceitar mediar esse debate, um agradecimento especial também ao pessoal do Cama e Café em São Paulo que cedeu o espaço e estava tão cheio que ficou até apertado e eles cederam de tão bom grado e a gente pôde fazer aquele evento aconchegante e bacana naquele frio terrível que estava em São Paulo na semana passada. Um agradecimento especial também ao Fernando que fez uma cobertura lá do evento e que está produzindo um making-off que logo logo a gente vai subir aqui no canal também. E aí a gente agradece também a todos os que ajudaram na divulgação especial, o Tami Felipe que fez um vídeo com o vlog que ajudou também a aumentar a expectativa de vocês. Um agradecimento especial ao Moacir Surdo de Santa Catarina que ajudou a gente lá de Santa Catarina financeiramente para ajudar a pagar a filmagem profissional. E aí vários outros agradecimentos aí que se eu deixar de fora eu peço mil desculpas. E aí por fim eu gostaria de mencionar e agradecer também os movimentos envolvidos nessa articulação e que ajudaram a organizar o evento e estão ajudando a organizar a frente a partir daqueles cinco princípios que eu mencionei antes. A comunhão popular, o dever da esperança, a frente do sol da pátria, o quinto movimento. E aí uma menção especial também é o pessoal do Desparada que ajudou na organização e que é um grande polo na defesa da soberania no Brasil. Enfim, eu não vou tomar mais o tempo de vocês e aí eu só deixo uma última mensagem parafraseando Getúlio Vargas. Não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. Um bom debate para todo mundo e até mais. Boa noite pessoal. Então eu vou estar no gogó, então eu vou projetar toda a minha voz que Deus me deu e que não é pequena. Então, primeiramente agradecer a presença de vocês. Eu acho excepcionalmente feliz a presença de tanta gente aqui hoje. pode parecer pouco, aos olhos de alguns, mas não é pouco. É significativo que nós consigamos numa noite de sábado reunir em preocupação, em carinho, em amor, em afeto e defesa do nosso país esse contingente na maior cidade do país que vem de vários lugares, vem de várias origens com uma única preocupação. Que é a evidente preocupação disso que está afetando aí já agora a estruturação física, moral, social, econômica em todos os aspectos do Brasil. Que é esse ataque constante à nossa soberania. Quando se fala soberania, em geral, por causa da infecção midiática da qual nós somos vítimas, em geral se coloca um peso muito negativo nessa palavra. Como se os Estados Unidos da América não fossem altamente soberanistas, como se os países europeus não fossem altamente soberanistas, como se o que faz o soerguimento da China no cenário mundial agora posso falar mais baixo. No cenário mundial não fosse exatamente um grande plano muito bem organizado em cima de bases soberanistas e portanto a soberania das nações tem sido sempre ao longo da história e continuará sendo aquele critério fundamental, aquele princípio fundamental que designa quem será desenvolvido e quem dará para a sua sociedade vida de qualidade e quem dará para a sua sociedade futuro digno para filhos, netos, bisnetos, sobrinhos, etc. e para os velhos que vão ficando ou não. Ou seja, é disso que nós estamos tratando. Antes de começar o debate propriamente dito eu quero já ensejar aqui a primeira pergunta que tem a ver com uma imagem. Lamentavelmente eu não vou poder mostrar em grande formato mas eu acredito que a partir do momento que eu levantar esse telefone celular vocês vão poder ver o seguinte é um mapa do Brasil me desculpem se a imagem apagar eu vou fazer o possível que ela não apagar um mapa do Brasil todo retalhado acho que vocês devem conseguir ver todo retalhado com alguns símbolos tem a bandeira brasileira e tem alguns outros símbolos junto retalhando o mapa do Brasil conseguem ver? Pois bem agora eu vou dizer o que é isso isso aqui foi um tweet uma comunicação feita no Twitter pelo senhor Gunter Fellinger que é associado a uma organização supostamente não governamental internacional que é defensora da organização do tratado do Atlântico Norte ou seja da OTAN esse senhor diz o seguinte eu faço um chamado ao povo livre do Brasil tá em inglês tô traduzindo aqui pra desmantelar né a aliança genocida socialista dos BRICS aliada da Rússia ou seja desmantelar o aliado dessa aliança significa desmantelar o Brasil na visão na visão explicitada por este senhor publicamente em redes sociais e ele sugere o desmantelamento ele diz o seguinte em cinco novos estados livres que podem se unir à OTAN e aí tem aqui a lista dos estados livres aqui na legendinha abaixo o primeiro deles que tá identificado com a bandeira do Brasil que toma mais ou menos aqui o que é hoje né Mato Grosso Mato Grosso do Sul Goiás não Goiás não Minas Gerais Espírito Santo Rio de Janeiro que seria os últimos sete os últimos sete estados brasileiros o Nordeste ele cria uma bandeira que ele chama de Nordeste São Paulo ele isola com a bandeira paulista então chama de São Paulo todo o norte brasileiro ele coloca uma bandeira do Pará branca, vermelha pode dizer a bandeira paraense e diz República Popular da Amazônia e embaixo ele coloca uma bandeira identificada em azul com três estrelas semelhança sim da bandeira da União Europeia mas que não seria exatamente isso escrito Sul ou seja é tamanha é tamanha né a disfarça três do ataque à soberania do Brasil que até a esse ponto chegamos um sujeito vai às redes sociais um sujeito que é assessor da OTAN vai às redes sociais propor uma divisão do Brasil isso num momento num ano em que nós estamos vendo aí uma reorganização geopolítica e aí Silvio um pouquinho de paciência vou concluir e encaminhar a primeira pergunta uma reorganização geopolítica que leva o BRICS a ser dono vamos dizer assim representante de algo em torno de 40% do PIB mundial 36% 36% do PIB mundial com reservas estratégicas de petróleo e gás com reservas estratégicas de mercado consumidor importantíssimas com a maior demanda de produtos agrícolas e minerais do mundo que é a chinesa entre outros fatores geopolíticamente altíssimamente relevantes e o Brasil está dentro disso está dentro meio que por inércia porque a gente sabe que nos últimos anos o Brasil tampouco fez nenhum grande gesto para figurar no grupo dos países que estão defendendo o princípio da soberania nacional porque lá atrás foi feito esse acordo do BRICS que era Brasil Rússia Índia China e África do Sul numa perspectiva ainda muito contaminada pelo livre comércio pela globalização tal qual ela foi moldada pelo neoliberalismo só que agora o mundo está mudando e mudando aceleradamente aceleradamente nos dois sentidos se por um lado tem aí o senhor Gunther Ferlinger fazendo esse tipo de traquinagem nas redes sociais propondo abertamente abertamente a divisão do Brasil sendo seguido de várias ONGs internacionais que estão nesse momento trabalhando para criar uma espécie de extraterritorialidade na Amazônia brasileira minha esposa mesmo outro dia comentou na live que eu faço segunda-feira com o Tamir Felipe disse o seguinte é bom ir à Amazônia antes que as ONGs exijam passaportes bom, é por aí é uma extraterritorialidade propõe-se abertamente que a Amazônia vire um território internacional bom, governado por quem? sob que comando com que princípios e atendendo a que interesses? no Brasil certamente não será com isso vai embora toda a nossa biodiversidade biofarmacêutica potencial da bioeconomia e não sei mais o que e vai também povos originários vai também indígena vai também o povo que hoje diz que sofre com desmatamento e sofre mesmo porém sofrerá muito mais na mão desse pessoal que quer fazer da Amazônia um Jurassic Park internacional onde nós não teríamos mais o direito de dizer que é nosso ou de chamar de nossos irmãos ou de frequentar livremente diante disso tudo e com a indignidade que tudo isso provoca tem também o outro movimento o outro movimento é essa reorganização global e aí como é que fica o Brasil? essa é a pergunta que eu queria introduzir aqui não sei quem vai querer responder primeiro a Ciro e algo que é o seguinte hoje a presidência do Brasil meus amigos é ocupada por um cidadão que tem feito discursos não é de hoje é de longa data a favor de uma governança global a gente escuta o presidente do Brasil atual falar em governança global repetida as vezes governança global aqui governança global ali e qual é o argumento? ah é porque se a gente tira um acordo de Paris um protocolo de Kyoto e vem para o Congresso Nacional discutir o que saiu do protocolo de Paris do acordo de Kyoto o Congresso Nacional exerce soberania e não aprova e aí as aspas as hipócritas aspas que se dá essas frases é aí as coisas não funcionam pois é então parece que o presidente do Brasil quer que as coisas funcionem que coisas são essas? bom as coisas que funcionariam numa governança global me parece que são as piores possíveis por outro lado temos aí o Brasil dentro do BRICS e o BRICS está se tornando isso que eu mencionei mais cedo aí eu passo a palavra para vocês e quero saber como vocês encaram essa contradição o Brasil dá uma guinada soberanista ou vai continuar defendendo coisas abjetas tipo uma governança global e se aliando com interesses que no fundo querem um retalhamento do Brasil como ficou explicitado como se não bastasse outras provas já existem muito públicas tanto quanto essa mas está aí eu mostrei uma hoje aqui no início do nosso debate como vocês veem para onde vai o Brasil nessa nova geopolítica obrigado Ciro obrigado muito bem então eu preciso para participar desse debate provocar-los provocar-lhes uma reflexão de ordem semiótica linguagem mesmo vernáculo porque nós estamos frequentando um terreno absolutamente minado nessa questão da linguagem deixa eu ver o que eu quero dizer nós vamos discutir aqui autodeterminação soberania que na prática significa lá no interior do Ceará uma coisa mandar no seu próprio nariz é uma coisa bastante mais simples do que se possa mencionar mandar no seu próprio nariz quando a gente deriva isso para simplificações semióticas de linguagem falamos em nacionalismo os brasileiros o mundo periférico temos que tomar um imenso cuidado nesse passo que estamos dando por quê porque infelizmente por média os intelectuais brasileiros não tem originalidade nenhuma eles acabam sendo formados nas grandes academias europeias mais à esquerda ou nas grandes academias norte-americanas mais à direita e perderam completamente autonomia crítica em relação ao ângulo por onde se deve olhar a vida do mundo que é o nosso de um país com as características contraditórias do nosso país na Europa onde o pensamento progressista colapsou mas é onde ainda se germinam os valores da equidade da igualdade da superação da miséria etc etc da paz da justiça do direito lá nos franceses mas mais contemporaneamente de forma muito debilitada são os valores universais ainda se há preocupação na Europa pouquíssima há no individualismo hiperbólico da comunidade norte-americana pois bem ali o nacionalismo tem sido a grande ferramenta da ultradireita para responder com praticidade ao que a velha esquerda prostrada ao neoliberalismo e rendida à hiperfragmentação identitária na medida em que perdeu as ilusões marxistas-leninistas e não soube desenvolver uma coisa nova então ali a ultradireita está sendo mais prática nos espanhóis há 42% de desemprego entre os jovens de 18 a 25 anos a esquerda está falando em todas as coisas sérias por favor de novo semiótico não me levem a mal mas estão falando na necessidade de superar o preconceito e o estigma das comunidades GLBTS IKIA mas estão falando na questão ambiental como é questão sectária não como uma questão holista a embasar uma nova concepção do homem com a natureza porque deixam preservado um padrão ótimo de consumo idealizado ao qual a esmagadora maioria da humanidade não tem acesso mas aspira e nisso se vulnera aos mecanismos ideológicos que oferecem pelo livre mercado pela livre competição o bom bonito e barato a qualquer preço ou custo para a natureza ou se derivam para outros temas por exemplo a proteção da natureza dos outros onde está a questão ambiental por exemplo no onguismo etc enquanto ela se dispersa desses assuntos parece não responder concretudes que é a estagnação econômica e a exclusão das massas jovens do acesso aos trabalhos aos empregos aos bons salários porque há um aviltamento salarial em função das ordens migratórias e a degradação dos serviços públicos também conquista da social democracia do welfare state contemporânea tudo isso o que a direita diz isso é culpa da imigração vamos restringir a imigração vamos celebrar nosso eurocentrismo vamos celebrar nossa nacionalidade e vamos expulsar os estranhos que estão vindo causar essa deterioração este é o novo olhar do nacionalismo europeu e como os intelectuais brasileiros não tem autonomia acabam replicando com casca e tudo aquilo que parece sendo ser um trânsito axiológico um trânsito de valores positivos para negativo entre nós portanto quando nós estivermos falando do nosso ponto de vista na questão nacional na questão da autodeterminação do nosso destino na questão de mandar no nosso próprio nariz nós temos que ter algumas clarezas nós não estamos falando isso para espancar migrantes nós não estamos falando isso para isolar o Brasil do conserto internacional ao contrário nós queremos a partir do nosso ponto de vista afirmar que nós reconhecemos como hostis ao nosso interesse as assimetrias competitivas porque isso deslinda e torna muito prático o nosso desafio vejam a condição de financiamento das economias jamais foi global mesmo no auge da retórica global globalizante neoliberal ali até a crise de 2008 com a pá de calda erradeira da pandemia ninguém nunca conseguiu homogeneizar a condição prática de financiamento das economias a partir de uma coisa prática a taxa de juros simples a taxa de juros é global é uma variável global nunca foi nunca foi informação cultural prática objetiva para nós aqui e agora o mundo desde 2008 pratica taxas de juros negativas ou seja um japonês um chinês um europeu um norte-americano desde 2008 vai ao banco toma dinheiro emprestado e no fim do ano está devendo menos do que tomou ao banco e o Brasil segue sendo há décadas cinco governos ditos de esquerda e se nós alargarmos a nossa generosidade para aceitarmos que retórica é substância temos que dizer também que o governo Fernando Henrique foi um governo de esquerda social-democrata a merda que nós conseguimos fazer foi impor à sociedade brasileira consistentemente a maior taxa de juros do mundo mas eu não estou falando só de juros eu estou falando de outras personalidades de capital que nós nem sequer temos o correspondente em português na nossa língua para pelo menos entendermos como é que a inovação tecnológica e a juventude empreendedora está tendo acesso para se financiar não é mais tomando dinheiro emprestado contra garantia que não tem eventual capital é seed money é angel money olha aqui tudo expressão em inglês de um tipo de financiamento que não exige empréstimo nem juros nem garantia associa-se ao risco da ideia inovadora e extrai dele os seus ganhos extraordinários nasce assim a microfrost nasce a apple nasce o facebook e nasce o google e tudo mais que nós conhecemos como inovação nasce daí mas há mais assimetrias há maturidade tecnológica ao contrário dos anos 50 anos 60 anos 70 anos 80 em que os gaps tecnológicos se sucediam com certa lentidão hoje é quase em tempo real a superação de uma geração tecnológica pela outra e a diferença que no passado era entre você andar num carro com ar-condicionado ou num carro sem ar-condicionado era irrelevante e eu sou do tempo em que a gente escolhia e o cara dizia compra este daqui que vem com ar-condicionado ou como agora você faz a opção hoje não é mais assim a opção não é mais viável a geração tecnológica defasada morreu não compete mais e o domínio tecnológico não é um domínio global é pior crescentemente um domínio privado de meia dúzia de pessoas o papel da nova esquerda que eu luto para que a gente acorde para isso o Brasil tem uma possibilidade grande é inovar instituições que sejam capazes de apropriar esses ganhos disruptivos que as novas tecnologias estão impondo ao mundo da produção subtraindo esses ganhos egoísticos de meia dúzia de pessoas que controlam o domínio novo para o ócio e para a produtividade da classe trabalhadora esse é o desafio e por fim para não lhes cansar muito mais do que a mera provocação semiótica há uma outra assimetria que nos põe em muita tensão em relação a parceiros que nós estamos achando que são nossos parceiros melhores etc e podem ser desde que nós brasileiros saibamos do que se trata estou falando de escala escala é assim quando um produto ou serviço é prestado ou vendido em gigantesca quantidade o seu preço final é mais barato do que custa produzir ou prestar o serviço em pequena quantidade e a característica da escala de uma economia é uma variável imediata do padrão de distribuição de renda nacional que esta escala tem ou não tem questão prática no Brasil sete em cada dez empregos são germinados por pequenas empresas que por definição operam em pequena escala a China produz uma indústria têxtil com um bilhão de unidades por ano os custos fixos dessa calça se reduzem a fração de centavo porque é um teto só é uma conta de energia só é uma conta de ar-condicionado só é um conjunto de salário só e ela tira dali um bilhão de unidades ela pode vender ganhando meio centavo de lucro por unidade porque somado ao arbitramento de ganhos de câmbio que ela manipulou no inverso do que o Brasil faz faz com que uma calça de indim chinesa chegue mais barata na sulanca de Caruaru aonde toda essa agenda neoliberal semi-escravocata já está praticada não tem estado não tem tributo não tem direitos trabalhistas mulheres pedalam máquina de costura overlock grávidas crianças etc etc semi-escrava pois bem a calça chega por essa variável de escala mais barato lá na sulanca de Caruaru do que custa produzir lá mistura as três assimetrias nós vamos entender porque que a questão nacional é vital para um país com as características do Brasil voltaremos ao tema alvo por favor boa noite ixa nem disse boa noite nem saudei as autoridades mas abriu muito bem essa agenda de reflexão então um abraço aqui para o Ciro uma alegria reencontrá-lo num momento difícil aqui do nosso país que exige que os homens públicos reúnam essas características que vão se perdendo na vida pública do Brasil primeiro de ter argumento nós não temos mais isso na política nós temos hoje uma política de lacração de redes sociais de espetáculo espetáculo instantâneo para gerar emoção e reação e não a reflexão sobre os temas decisivos do nosso país então eu acho que isso é o que o Ciro nos apresenta as convicções também porque o Adonante sem convicção também não tem muita gravidade não funciona convicções sobre o que é o mundo de hoje que é o Brasil e a coragem moral de enfrentar uma agenda desafios e forças poderosíssimas que incitem de fim o rumo a agenda e a política do país então como eu conheço o Ciro há mais de 40 anos sei que a presença dele nesse debate do nosso país é uma presença imprescindível tá certo quero cumprimentar aqui alguns amigos que estão presentes o ex-líder e deputado Cândido Macareza meu colega de diretoria da União Nacional estudante o comandante Robson Carinagem que tem que ser lá agora a nossa embaixadora Maria Auxiliadora Figueiredo e o nosso líder Antônio Carlos que também integrou aqui a nossa neto de 2022 tá certo pois bem quando eu era ministro da ciência e tecnologia eu quis saber qual era o impacto desafio óbvio qual era o impacto da ciência da tecnologia e da inovação no mundo do trabalho e no mundo da produção e queria perceber isso através de um elemento que era o do emprego nos oito anos do governo do presidente Lula e nos quatro anos do governo da presidente Dilma quantos empregos tinham sido gerados quantos empregos tinham sido perdidos e que tipo de emprego tinha sido gerado e que tipo de emprego tinha sido perdido e os números que me apresentaram se não estavam disponíveis lá no Cajé era o seguinte eram 16 milhões de empregos gerados e 4 milhões de empregos perdidos nesses 12 anos dos 16 milhões de empregos gerados 96% até um salário mínimo e mais 2% até um e meio salário mínimo isso e dos empregos perdidos todos eles acima de dois salários mínimos isso ou seja em resumo nós perdemos o emprego de alta tecnologia nós perdemos o emprego industrial nós perdemos o emprego qualificado e ganhamos o emprego da franja criada pelo mundo das commodities por essa economia que vai e que volta eu digo mas isso é ao mesmo tempo uma coisa importante porque o Brasil gerava emprego enquanto a Europa perdia mas era uma tragédia porque mostrava que o país viveu um processo fortino e desesperador de desindustrialização de perda do melhor emprego dependendo da classe média que é um fenômeno da indústria e isso não só permanece como se agrava então o Brasil vive esse impasse eu vi agora que depois de aprovar esse pacote aí o orçamento da economia o arcabouço fiscal o ministro Haddad e o mercadão que vão se dedicar a agenda verde do hidrogênio verde do não sei o que verde eu digo olha nós vamos enterrar o chifre da vaca na areia nós vamos sair daí com esse tipo de agenda porque o mundo nos propõe essa agenda mas eles estão tratando de outra coisa de outros interesses o mundo não está tratando disso o pessoal ninguém sabe quem é o ministro do meio ambiente dos Estados Unidos nos Estados Unidos você sabe quem é o secretário de Estado quem cuida da guerra quem cuida da economia quem cuida das relações exteriores a agenda do meio ambiente para eles é o cara que você elegeu deputado estadual no Massachusetts e diz bota ele ali para compor o partido essa agenda não é importante para eles mas é a agenda que nos impõe é a agenda que o Brasil é obrigado a abraçar como se fosse a coisa mais decisiva e mais importante e o principal desafio do país que é retomar a economia o desenvolvimento o crescimento isso não é debatido isso não é discutido isso está praticamente abandonado como é que o Brasil retoma o crescimento e mesmo eu que defendo um estado presente influente não existe um estado forte se não tiver também um setor privado forte quem é que financia esse estado vai ser financiado como os americanos podem manter 800 bases econômicas no mundo não só porque se financiam pela dívida pela emissão de moeda mas porque também tem uma atividade econômica muito forte você refere a bases militares militares 800 no mundo inteiro então nós se não tivermos uma retomada da atividade econômica no Brasil nós não temos alternativa para nada para desemprego para coisa nenhuma para orçamento vai financiar com o que? nós somos ministros eu aprendi o seguinte quando você tem crescimento você não tem dinheiro para tudo mas tem para quase tudo quando você não cresce a sua tarefa como ministro é aceitar o contingenciamento que vem ali em março abril maio não tem como fazer uma nota de empenho não tem como fazer nada tá certo então essa é a questão do Brasil e a outra coisa é a a redução das desigualdades como é que você vai reduzir as desigualdades não é somente o Bolsa Família não reduz as desigualdades não pelo contrário o Bolsa Família quando perguntaram qual a diferença entre o Vargas e o Lula eu diria a diferença entre o emprego industrial e o Bolsa Família em resumo essa é a diferença é a diferença é isso mesmo o Bolsa Família é uma coisa da emergência você não pode ter como política transformar o cidadão em cliente do Estado mas num agente da produção da atividade econômica esse é que é o desafio mas o que ficou como registro o professor Mangabeira foi uma disputa entre dois projetos de poder com essa mesma política quem dá mais tá certo a minha Bolsa Família é melhor do que a sua eu dou 300 eu vou dar 400 você dá 500 eu dou 600 foi esse o pano de fundo dessa disputa aí você tem o Estado como Amapá que tem 60% da população dependendo da transferência de renda e a outra parte também dependendo porque é funcionário público ou você trabalha na prefeitura no Estado ou na União ou você depende de uma Bolsa que seja isso é inconcebível isso não tem sentido num país como o nosso então o Brasil vive esse esse impasse a redução das desigualdades ela é bloqueada também pela ausência de crescimento e de desenvolvimento da economia e na política externa nós vamos também vivendo aqui só com uma pressão muito grande e um mundo até recentemente o mundo era dividido entre o mundo eslavo soviético e o mundo europeu ocidental e americano agora é entre o mundo asiático liderado pela China e o ocidente e aqui o Brasil vai importando a ideia de que nós devemos dividir entre atlanticistas eurocentristas ocidentalistas ou orientalistas e isso vai atingindo no Brasil todas as as correntes ideológicas na direita e nos conservadores é isso o Brasil tem que se aliar com os Estados Unidos e o ocidental contra a ameaça ou o perigo chinês que é autocracia ou autoritarismo oriental etc e no meio dessas correntes progressistas também com base nessa agenda do meio ambiente na agenda identitária na agenda da ESB na agenda isso na agenda aquilo de tal sorte que um amigo meu jornalista escreveu hoje um arquivo e termina o arquivo perguntando se houvesse hoje uma guerra porque aqui não a esquerda apoiaria quem está certo o ocidente democrático ou a autocracia oriental do Rochimini ele faz essa pergunta de fato é para saber que viu o farinado não sei que tem um bunker de aqui com fica aí para sua reflexão então eu vi eu vi essa discussão agora nessa ampliação dos BRICS a pressão era essa mas o Brasil vai vai aceitar a incorporação de países que não valorizam essa agenda dos costumes do comportamento etc essa que é a questão que está posta e por último a questão da Amazônia porque eu acho que a questão da Amazônia é relevante porque na Amazônia se eu conversei lá com um geólogo que está há 30, 40 anos na Amazônia conhece de tudo trabalha numa grande companhia multinacional da área de minério eu digo que é a Amazônia eu disse se o senhor quer saber o que é na Amazônia ele diz olha então o senhor conhece a tabela periódica tudo tudo que tem dado é na Amazônia porque a Amazônia foi formada num período de formação do planeta que eles chamam de pré-cambriando quando os depósitos minerais vão se formando ele diz está tudo associado onde tem ferro tem ouro tem cobre tem nico tem turquistênio tem estênico tem tudo terras raras mióbio cádime tudo tudo tem na Amazônia os cálculos mais pessimistas dizem que nós temos 18 vírus 5% das terras raras do mundo isso segundo a agência internacional de energia no valor econômico o geólogo de uma empresa de pesquisa está muito subestimado porque a Amazônia está pouco pesquisada pouco examinada então você tem a maior fronteira mineral do mundo você tem a maior fronteira de biodiversidade do mundo água você tem a maior reserva de água doce de superfície de subsolo do mundo não você tem a maior floresta tropical do mundo é claro que isso interessa a todo mundo se olha para aquelas três guianas ali você acha que elas estão ali por quê? porque aqueles impérios coloniais tinham aspiração sobre sobre a Amazônia então não é uma coisa da conspiração é porque aquilo foi despertado antes de ser conhecido quando o rei de Portugal e o rei da Espanha se reuniram lá em só dez ilhas para dividir o mundo eles não tinham certeza mas desconfiavam que tinha a Amazônia queriam aquela área para os dois impérios os reis eram todos primos o rei da Espanha era primo do rei de Portugal e os dois primos do rei da França quando o rei da França chamava Francisco sobre o tratado de Tordesilhas ele fez a seguinte pergunta onde é que está o testamento de Adão que dividiu o mundo entre os meus primos e não deixou nada para mim está certo então a parte desse mundo era a Amazônia e hoje ela é mais ou menos a porque vocês olhem para a África essa guerra do Nígia que a nossa embaixadora está estudando e acompanhando aquilo é uma guerra por minério por terras raras por uranho por cobalto sei lá por que mais então aquilo é difícil de solução é difícil da segurança jurídica a uma concessão ali naquele mundo o Brasil é um estado funcional então o minério do Brasil não vai ser disputado pelo menos ao que parece numa guerra multinacional como lá na África então a fronteira mineral do Brasil tem um significado para esse mesmo para essa economia do futuro economia verde porque tudo no mundo vai ter que ter minério está certo a biodiversidade da Amazônia também tem mais biodiversidade no mundo como a biodiversidade de um país europeu não tem mais acabou não tem mais a natureza que pode permitir isso e a água a Kamala Harris a nossa vice-presidente dos Estados Unidos disse o seguinte que esqueçam a guerra pelo petróleo isso acabou a guerra do futuro é a guerra pela água quando ela diz a guerra do futuro é a guerra pela água eu digo a guerra vai ser de quem tem contra quem precisa como foi a do petróleo se nós temos água eu preciso botar as nossas no sentido literal da palavra barbas de morto está certo preciso botar barbas de morto e agora é a conversão dessa floresta e desse ativo nesse mercado de carbono cível já está acontecendo você chega uma empresa e eu vi do Pará casos concretos essa fazenda aqui o senhor vai alugar a fazenda eu vou pagar tanto mais do que ele tira criando vaca plantando milho soja o sujeito aluga a terra converte aquilo no crédito de carbono paga para o sujeito ele abandona e aquilo vira uma floresta e deixa de produzir até um jornalista experiente como o Mitre numa conversa lá na bandeira não, isso é uma coisa boa já está acontecendo eu digo isso é uma tragédia então o Brasil resolveu substituir as bolsas que tem as criações que tem para o mercado de carbono nós vamos comer o que? mas é isso que infelizmente parece que sensibilizamos o atual governo tá bom? muito bem então obrigado Fred de fato assim você viu que o nosso debate então já chegou a algum direcionamento aqui que particularmente eu considero muito interessante bom quem me acompanha pela internet sabe já identificou o porquê entramos no assunto econômico o nacionalismo no mundo periférico contemporâneo ele terá que estar centralizado no tema econômico por todas as razões aqui elencadas não há como fugir disso é evidente que nós vamos ter que debater na fronteira moral na fronteira religiosa na fronteira cultural em todas essas fronteiras até mesmo o esporte brasileiro tá sob ataque então debatamos também na fronteira esportiva como elemento da formação cultural brasileira tudo isso é muito importante não há dúvida nenhuma dessas discussões se sustentará se não houver uma âncora muito bem estruturada e resolvida na questão econômica então assim realmente já que nós estamos aqui para reunir essas pipocações de pequenos movimentos nacionalistas que ressurgiram no vácuo tremendo dessa esquerda que se perdeu então que nós tenhamos isso claro qualquer liderança que surja vai precisar ter uma boa ideia do que é um nacionalismo econômico o Brasil como país periférico tem isso como pauta obrigatória e eu acho que essa pauta é central me referencio tanto no que o Ciro colocou da economia global das assimetrias como ele transmite bem essa ideia do global que impõe a perda necessária da economia global aos periféricos de antes para que eles sejam os periféricos de amanhã e se apropria do ganho da nova economia global para que os antigos centrais continuem sendo centrais são as mesmas assimetrias de sempre renovadas com roupas novas podem ser roupas feitas na China a meio centavo ou na sulanca de Caruaru não importa ou na azara que também vai fazer na China e aí a gente entraria nessa novela da globalização que não interessa aos países periféricos que confirmaria o argumento ou por outra que seja nessa invasão financeira que condenou primeiro ideologicamente e depois em termos concretos a economia industrial brasileira que o Aldo traz como crítica que é absolutamente pertinente talvez alguns saibam aqui por terem visto as minhas muitas falas sobre esse assunto o quanto eu por razões profissionais trajetória de vida vim a me aprofundar no tema industrial brasileiro conheço aí razoavelmente bem o tecido produtivo brasileiro posso dar testemunho de ter ido lá ver de como ele se dissolveu como ele perdeu elos como ele hoje é muito menor muito menos significativo do que já foi corresponde naturalmente ao final ao fim do fim do fim do que já foi a era Vargas e hoje é apenas uma sombra do que já foi o país já foi teve uma pujança impressionante e hoje não é nem sombra do que já fomos e aí vou encaminhar então a pergunta que eu acho que é a lógica do que se impõe diante disso então dado que o nacionalismo que nós queremos fazer ressurgir no Brasil aquele que em 1993 eu assisti lá com 17 anos na Araújo Porto Alegre no Rio de Janeiro não canso de trazer essa experiência que foi tão marcante para a minha juventude na sede da Associação Brasileira de Imprensa talvez até se estivesse lá com Barbosa Lima Sobrinho no centro da mesa junto com grandes nomes da história do Brasil inaugurando o chamado MODECOM Movimento em Defesa da Economia Nacional os antigos tinham uma certeza uma clareza muito grande da centralidade da questão econômica para a questão nacional então eu estava lá eu como antigo militante da juventude socialista do PDT naquele momento lá um brisolista de quatro costados participei disso junto com meus companheiros daquele momento fomos lá Barbosa Lima Sobrinho Daniel Brizola Darcy Ribeiro estavam todos lá discutindo o que? economia nacional isso meus amigos porque o Collor havia sido eleito no ano anterior estou falando de 1993 Fernando Collor tinha sido eleito meses antes e já então esse pessoal que como dizia o Prisola vinha de longe estava se articulando se organizando eu perguntei aqui na boca meia do Proal o Albo disse que foi lá nesse dia eu acho que estava mesmo bom e estava muita gente importante que muitos já nos deixaram outros ainda estão aqui esse espírito que é o que eu vejo aqui hoje ele está desafiado a produzir uma nova resposta por quê? porque nesses 40 anos e faz de fato é 30 né de 93 pra cá 30 anos esse espírito ele sumiu por quê? houve uma onda que financiarizou as economias periféricas de uma maneira que hoje a juventude já não sabe mais pensar caminhos para o futuro nacional que não seja pela exportação de commodities e pela jogatina financeira hoje é muito mais fácil você achar um camarada que dirige Uber apostando no fim de semana em aplicativos de futebol né pra ver se ele tira uma rendinha aí vamos dizer de uns 2 mil 3 mil por mês do que essa mesma pessoa parar pra pensar e falar cara aqui antigamente tinha uma fábrica disso uma daquilo que movimentava o comércio local e tal e o meu primo que morava lá longe também tinha isso e aquilo e de repente tudo sumiu tudo mudou e agora não tem mais nada né então eu acho que a nossa tarefa é fazer esse pensamento né trazer como convencer as pessoas de que uma economia estruturada sobre bases reais é o que pode nos tirar desse buraco e trazer de volta a soberania nacional aí bom encaminho a pergunta pra isso nós vamos precisar evidentemente fazer o combate dessa ideologização financeirista que governa o Brasil bom não será com o atual governo é evidente o atual governo tem uma agenda que é pró financiarização né tá a serviço explícito né serviço explícito acho que ninguém há de discordar é um serviço explícito prestado aos interesses da agenda financeira e nós precisamos romper com essa agenda financeira para aí sim transformar o Brasil não numa economia do hidrogênio verde ou da futura bateria hidrogênio esse tipo de coisa até porque tudo isso será mobilizado por multinacionais que já estão preparadas para entrar aqui e legar ao Brasil a eterna não eterna mas enfim a constante posição de fornecedor para a matéria que é o hidrogênio hidrolisado para a partir seja da água a partir do elevado do petróleo não o que for e aí sim fazer a industrialização disso em bateria células de bateria carros automóveis justificação não sei mais o que bom a neoindustrialização né que eu tanto defendi na internet nunca teve nada a ver com isso teve nada a ver com reabertura de cadeias produtivas né inovação tecnológica para se criar novos setores no Brasil e isso não se vê então como é que a gente vai fazer o combate a financiarização e centralizar esse movimento nacionalista nisto na reestruturação da economia real do Brasil em bases industriais novas contemporâneas não antigos mas novas contemporâneas porém que sejam reais e não fantasia financeira ou com máscara de economia real que no fundo tem a ver com crédito de carbono e exportação de matéria-prima que é a neofinanceira Silvio Aldo quem quer aceitar esse desafio a boa notícia é de que em condições práticas objetivas que são aquelas que me comovem apesar de às vezes eu parecer um sonhador descuidado de botar o pé no chão mas assim o que me comove no Brasil é que ao contrário dos nossos vizinhos por exemplo da América Latina aí incluído o México e a tragédia da Argentina um país absolutamente extraordinário que está sendo levado pelo Alvinagre justo por essa esquerda imbecil ou essa falsa esquerda eu diria melhor esse populismo com políticas sociais compensatórias enfim ao contrário deles todos o Brasil é a única exceção que ainda tem condições práticas concretas objetivas de reverter esse quadro que vale a pena a gente repetir o que a gente vê no em todos os que debatem esse assunto da questão industrial brasileira em 1980 o produto industrial do Brasil em 1980 é ontem 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 mesmo sob o ponto de vista do tempo histórico é hoje de manhã o Brasil tinha um produto industrial seis vezes maior do que o da China em 1980 hoje a China tem um produto industrial vinte vezes superior ao do Brasil não só porque ela foi embora mas o Brasil andou para trás e tem andado para trás aceleradamente nossa produção industrial foi quase trinta por cento do PIB brasileiro ali naquela data em 1980 quando a ditadura começou a claudicar hoje a produção industrial brasileira a indústria porque eles estão mascarando os dados envolvendo construção civil estou falando indústria de transformação já se aproxima de dez por cento do PIB apenas voltando a proporção que tínhamos em 1908 esta é uma obra da democracia brasileira já está na hora da gente conversar sobre isso com clareza por quê? e eu conversar com a boa notícia já estou invadindo a má notícia mas assim vamos entender por quê quando o período autoritário foi derrotado Aldo e eu já estávamos ali naquela militância do movimento estudantil etc nós tivemos a nossa tarefa facilitada isso não desoirifica vou falar vou produzir essa palavra isso não tira o caráter heróico de quantos combateram de bom combate até porque entre eles muitos morreram foram torturados foram exilados etc isso não diminui o valor cívico até essa palavra está demodê dos heróis porém olhando o fato histórico nossa tarefa de redemocratizar o Brasil foi facilitada pelo menos na abreviação do tempo pela debacle do velho modelo nacional desenvolvimentista que nos tangeu da revolução de 30 até aquela data e que tinha semeado sem que pudesse ser percebido com tanta clareza como olhar depois é mais facilitador contradições internas por exemplo e eu não rememoro isso se não para tomar clareza dos desafios contemporâneos jamais se sustentou desenvolvimento em nenhuma nação do planeta que não tenha sido esse desenvolvimento sustentado por base de poupança nacional e a formação bruta de capital de uma nação o dinheiro que uma nação poupa para investir no seu destino não é consequência fatalista do acaso como a mitologia neoliberal anuncia é consequência de arranjos institucionais que a danada da política faz ou deixa de fazer faz bem feito ou faz mal feito o que é isso na prática vamos lá o nacional desenvolvimentismo evitou mesmo o revolucionário audacioso Getúlio Vargas evitou o conflito político inerente porque foi muito traumática a revolução de 30 nós estamos em São Paulo 32 aconteceu aqui como um ato de reação aquela substituição de elites mas basicamente o trauma era de que lá como hoje nossas elites não pagam imposto lá como hoje nós evitamos o conflito político absolutamente inadiável agora porque o problema estrangulou de consertar nossa poupança a partir de um redesenho das finanças públicas que é um sistema tributário minimamente progressivo um sistema previdenciário assentado numa lógica de capitalização pública para evitar as contradições chilenas um mercado de capitais que no mínimo proteja os acionistas minoritários da maior fraude da história do capitalismo mundial que aconteceu recentemente entre nós nas lojas americanas e que sumiu da imprensa cadáver insepulto fedorento não está na imprensa brasileira porque aqui você contrata empresas para sumir com você com as notícias inconvenientes se você tiver grana suficiente do noticiário brasileiro porque a imprensa brasileira também é nepotista são cinco famílias e uma igreja que se sentam reúnem com o rumbino e são todos da mesma classe e da mesma ordem de interesse eu não estou falando de conspiração nenhuma ninguém traz a marca da sua classe aspas malte e sé não é muito de ser citado mas pelo menos essa é bem sábia a afirmação pois bem nós ao evitarmos esse conflito político de consertar a poupança nacional decidimos na data assentar nosso desenvolvimento com base no capital estrangeiro é ali que está a nascência dessa mitologia que até hoje nós temos que cumprir a agenda do bom moço internacional porque aí seremos salvos da nossa tragédia pelo investimento estrangeiro nunca houve isso na história da humanidade deixa eu dizer de novo nunca houve esta experiência na história da humanidade nem um único país do mundo se desenvolveu com base no capital dos outros nenhum só hoje a exceção para afirmar a regra são os americanos que tem poupança zero mas conseguiram a proeza de fazer poupança nominal porque pinta o papel de verde e o mundo inteiro valora a gente compra uma picanha do Uruguai eles são pesos não é real a gente tem que pagar ele em dólar então tirante esse exemplo que só confirma a regra o Brasil segue nessa mitologia no passado isto tinha razoabilidade porque ali nos anos 50, 60, 70, 80 se eu estiver exagerando me interrompa digo no tempo os juros no mundo antes da eletronização do capital financeiro eram de 3% ao ramo os prazos eram de 20 anos com 4, 5 de carência então pensaram os brasileiros do tempo para que brigar depois da revolução de 30 confusão morte de 32 para que brigar se eu tenho aqui um atalho um desvio em que eu vou arrumar dinheiro barato e de longo prazo em que eu tomo um bilhão de dólares na valsa abram a Petróleo Brás e esta Petróleo Brás uma vez amadurecido esse investimento o faturamento de um ano paga o que eu estou devendo o resto daí para frente é lucro danamos a abrir Brás e a lançar a infraestrutura desse Brasil moderno com base no dinheiro dos outros contratado naquela condição barato veio 78, 79, 80 e este juros barato sumiu da realidade humana os norte-americanos por uma crise monetária interna alopraram a taxa de juros naquela data para 29% e todos os países que dependiam de fluxos internacionais de capital quebraram que apartaram as bandas isto facilitou a nossa tarefa pelo menos abreviou no tempo porque historicamente o Médici ia para o estádio do Maracanã ovacionado pelo povo porque o país estava crescendo a 15% ao ano e ninguém segura esse país e tal e vamos lá Brasil, etc, etc Brasil grande, etc, etc a história é cruel embora seja muito pedagógica pois bem facilitada a nossa tarefa nós tínhamos um desafio tem dois testemunhos aqui de ângulos distintos que era celebrar o consenso pela redemocratização eu não estou fazendo essa história senão para dizer qual é o tamanho do desafio contemporâneo hoje de novo qual era a questão nós não poderíamos nos reunir João Amazonas a quem se filiava o Aldo que tinha entendido numa certa altura da vida que era preciso resistir em armas a violência da ditadura quem dirá quem dirá que ele não foi um herói uma pessoa extremamente respeitável e estava na mesma mesa para redemocratizar o país Teotônio Vilela para ficar entre os alagoanos um usineiro arquiconservador na liderança mágica do movimento Ulisses Guimarães um católico absolutamente conservador do interior de São Paulo Franco Montoro um democrata cristão ultraconservador Leonel Brizola um socialista moreno Miguel Arraes um socialista pernambucano ou sabe-se lá o que era isso Tancredo Neves um católico mineiro ultraconservador ora essa reunião ou terminava em tapa ou não aconteceria a segunda se eles não tivessem o extraordinário senso do dever com a história do Brasil da data que era simplifiquemos nossas diferenças abandonemos o que nos divide achemos o consenso que era gravemente vital para nós outros restaurar a democracia e concretizamos uma agenda prática que é com o que eu vou dar a boa notícia que era anistia para acabar com todas as más lembranças e as eleição direta quer dizer constituinte eleição direta e constituinte para repagar a partir daí era entre esses grandes brasileiros cada um tomou o seu caminho só que nós acreditamos na mentira porque quando deu-se o colapso da dívida nós nunca relativizamos para os ditadores brasileiros que eles de alguma forma não eram os culpados imediatos da crise a culpa era tudo era da ditadura devolva a democracia que a gente resolve deixa que eu chuto até aí de novo está taticamente correto o valor da prevalência da democracia de restaurar as liberdades restaurar as franquias dos trabalhadores dos estudantes sabe dos intelectuais da imprensa era literalmente muito mais grave e importante do que qualquer outra condicionante mesmo aquela que consultasse o destino estratégico da economia brasileira só que qual é a tragédia a democracia vem a crise é a mesma e o povo brasileiro Aldarata Ancredo o último dos líderes que sabido que se tratava morre e o Sarney assume como representante do velho regime cumpre um papel importantíssimo na data porque engoliu muita coisa para delicadamente patrocinar essa transição eu nunca mais esculhambei o Sarney porque esculhambava muito até aquela data porque hoje historicamente eu vejo quanto delicada foi e importante para o país aquela transição ver as eleições como a crise era verdadeira era profunda era estrutural como é e real que é elegemos o Collor foi o povo brasileiro o nosso povo que elegeu o Collor como o primeiro presidente eleito da redemocratização um egresso do velho regime um playboy à toa que simplesmente replica a Gisele fica enzangada porque vive me processando e tomando dinheiro que eu não tenho e sempre a justiça de São Paulo sempre o que é Gisele é verdade isso aqui se eu for morrer com 66 anos eu tiver medo agora está sem jeito então veja agora agora o desafio é o mesmo então voltando a boa notícia o Brasil só pelos caminhos óbvios só pelos caminhos óbvios de retenção de poupança dispersa para o mundo tem quatro grandes complexos industriais que reverteriam centralmente a situação de negativa e em processo de decadência para positiva e em processo de sinalização de um outro futuro complexo industrial do petróleo gás e bioenergia meus compatriotas a Petrobras do Lula mantém 30% da capacidade instalada de refino hoje no Brasil ociosos e virou uma exportadora crescente de petróleo cru barato e uma importadora crescente derivada de petróleo quase tudo negociatas obtidas nos outros governos de picaretagem e suborno de companhias norte-americanas óbvio óbvio o Brasil deveria simplesmente ser autônomo sabe quanto é a reversão de negativo para positivo nesta conta 38 bilhões de dólares por ano 38 bilhões de dólares complexo industrial do agronegócio agora tomamos uma traula a Rússia invade a Ucrânia e em função de sermos 100% importadores de fertilizantes os fertilizantes da agricultura mais competitiva do planeta terra cresceram quase 200% de preços e o Banco Central atira nesse preço com taxa de juros como se houvesse algum efeito na taxa de juros doméstica brasileira numa inflação de custo imposta por uma questão internacional pois bem 52% dos custos de produção da agricultura brasileira está aí já não precisa ser estatal é só um arranjo produtivo que você criando determinadas ferramentas de política industrial e de comércio exterior que é uma inerência de um projeto nacional você economiza 52% dos custos que vem a ser 24 bilhões de dólares por ano 100% dos implementos agrícolas todos os defensivos e os insumos dão essa conta aí o complexo industrial da saúde meus compatriotas é inacreditável isto daí a saúde infletiu a ideologia neoliberal e o globalismo nos Estados Unidos e na Europa quando eles se viram constrangidos a entrar em uma fila para comprar respirador e máscara de não te cedo da China para encarar a pandemia eles viram que tinha uma coisa errada para além da eficiência superficial de comprar o bom bonito e barato ontem hoje ajuda ao fim a morte ninguém em Chicago mais defende isso ninguém em Chicago defende mais isso me surpreendi recentemente num debate em Harvard o Larry Summers ex-secretário do Tesouro Americano um dos maiores tá bom José não vou chamar canalha não um dos maiores sabe picaretas intelectuais com quem eu já convivi defendendo a nova teoria monetária que vem a ser emissão sem lastro Larry Summers defendendo porque todas as ideologias europeias e americanas vêm para explicar o fato é o inverso houve um tempo em que Montesquieu Walter Rousseau amoldaram o fato revolucionário agora os revolucionários são todos produtos quer dizer os intelectuais revolucionários são todos produtos da explicação não por acaso chamaram o consultor do Goldman Sachs ontem ele que criou a expressão BRICS para esculhambar com o movimento que os BRICS fizeram é isso daí não tem mais nenhum sentido quando eu falei no BRICS é porque era isso era aquilo aquilo outro agora envolver ditaduras e tal ditadura cidadão e Arábia Saudita não é amiga íntima dos Estados Unidos há 30 anos não tem até base militar lá quem foi eu escrevi isso hoje vai sair amanhã na minha newsletter e quem foi que botou o chá reza para leve lá derrubando o Mossadegh num golpe absolutamente cretino percebe tenha paciência mas aqui as penas estão todas aí já bem muito oriçadas na defesa da democracia voltando o Afeganistão e Paquistão e tudo enfim vamos lá eu falava a saúde brasileira só a União Federal compra governamental só o que o Itamaraty defende a vida inteira sem que o governo brasileiro faça nada em relação a essa defesa intransigente o Itamaraty defendendo que o Brasil não pode se conceder a sua autonomia em compras governamentais não pode não pode não pode não pode não pode e aqui não tem nenhum programa a União Federal esse ano está comprando 18 bilhões de dólares do complexo industrial da saúde com o dinheiro do SUS se você botar a rede estadual e municipal e os hospitais privados nós estamos falando de 36 bilhões de dólares por ano de compra de compra de complexo industrial da saúde 84% dessas coisas com patente vencida que você com o Instituto de Engenharia reversa lá em Arapiraca você produz o que você quiser nada não tem nada físico que nos impeça de fazer isso vocês viram aqui que eu estou falando de 100 bilhões de dólares de menos mais nós estamos falando de 200 bilhões de dólares de menos mais isto revoluciona o Brasil claro que não é essa solução estratégica mas se a gente começa por esse caminho que é o caminho do menor esforço só nós temos só o Brasil tem pela pujança do mercado doméstico pela resiliência da estrutura pública que ainda remanesce como o SUS o quarto complexo do Estado da defesa o Comandante Farinazo deve ser mais capaz de dizer a última vez que eu levantei são quase 12 bilhões de dólares e estão importando caminhão velho nós estamos importando porcaria bugingando e estamos guiando nossas naves aeronaves belonaves ou barcos com GPS americano vamos ter clareza se nós queremos ter soberania temos que ter uma estrutura de defesa com capacidade de suazória capacidade de dizer não ou então façamos a opção da Costa Rica de não ter mais força nacional de defesa porque para ter uma força de defesa em que eu chamo um barco da Marinha Brasileira que está ancorado no Rio de Janeiro para acudir na Força do Amazonas uma emergência e o americano descalibra 2 graus o GPS ele vai parar em Luanda que tipo de defesa é essa que eu tenho isso é piada muito cara e aí nós estamos vendo a Vibraia sendo destruída nós vimos a Embraer ser entregue a Boeing com o governo patrocinando e a sociedade brasileira calada me senti só na briga muito só na briga eu representei nos Estados Unidos representei no CAD fui fazer o diabo não sei o que felizmente a Boeing quebrou e o negócio foi desfeito não foi por minha causa mas nós estamos deixando o que nós já temos então repare aqui está a notícia boa qual é a notícia ruim se nada físico nos impede porque aqui eu escolhi quatro complexos industriais criteriosamente primeiro são os quatro maiores buracos no balanço de pagamentos do Brasil manufaturado exportação versus importação segundo é onde nós já temos algum expertise tecnológica terceiro tecnologia vencida com patente vencida em que dá pra fazer copiar colar resolve boa parte dos problemas por exemplo no complexo industrial da saúde o que que nos impede a tragédia por quê porque na sequência os que empolgaram o poder no Brasil campeões da luta democrática e por isso merecem toda a heroificação que eu comecei dizendo que não quero desheroificar ninguém Fernando Henrique Lula nos traíram não tem concepção não compreendem não tem amor ao povo brasileiro e tem exclusivamente um projeto de poder que é o mesmo é o mesmo rigorosamente e aqui meu irmão não sei como dá jeito porque eu tentei em quatro eleições aí eu sei não, tá funcionando nove, onze, doze quase treze por cento agora foi três opa alguma coisa tá errada comigo porque democrata visceral eu não posso desacreditar no povo vou fazer vou cantar outra figuizia submeter minhas ideias à eleição nunca mais nunca mais assim é o que eu tô pensando hoje a política não admite essa palavra quem tá aqui acho que tem maturidade o suficiente pra saber disso os cavalos ensilhados andam passeando por aí sempre se pode bater na porta de alguém antes de passar pro alto pra abordar a questão que eu levantei a respeito de indústria soberania como dependendo do novo ciclo industrial etc e da financiarização como inimiga disso não, só uma correção o Ciro eu por paixão de mencionar aquele momento da minha juventude da criação do Modécon acabei falando que o Modécon foi inaugurado meses depois da eleição do Collor e é evidente que não isso era em 1993 ele foi inaugurado meses depois do impeachment do Collor já no governo do Itamar Franco quando e você se esqueceu de citar esse também um grande brasileiro sem dúvida havia entre nós uma esperança de começar a reverter aquele período que ali a gente considerava que poderia ter sido só uma febre uma febre momentânea na história do Brasil porra quer dizer que então esse negócio de fechar até a Fundação Nacional de Arte a Funarte você lembra disso? isso lembra filme parecia que tinha sido um momento de loucura e que a gente poderia corrigir mal sabíamos nós o que aconteceria em 94 com a eleição Fernando Henrique Cardoso e depois adiante os que tem mais ou menos cabelo vão saber lembrar isso Alvo por favor olha mais uma vez o início da fala do Ciro sobre a questão democrática ou seja e a nossa frustração com os que ajudaram promoveram foram protagonistas nisso a construção do Brasil sempre conviveu com um equilíbrio difícil entre os três desafios a construção econômica a construção democrática e a construção social e nem sempre esses três elementos estiveram harmônicos havia às vezes uma tensão entre a questão nacional e a questão democrática eu pego aqui o próprio exemplo das rebeliões do império na época da regência quando o Rio Grande do Sul o Pernambuco a Bahia o Maranhão o Pará o Brasil quase se dividiu ali era uma aspiração democrática porque nós temos uma monarquia centralizada e a o mundo não era o mundo das monarquias a Europa tinha vivido não sei quantas revoluções liberais mas essa monarquia centralizada era o que garantia a unidade do país a democracia era uma aspiração dos caldinhos regionais dos caldinhos locais os gaúchos insatisfeitos por algumas razões os pernambucanos que pagavam muito imposto do açúcar para manter a a monarquia no Rio de Janeiro os maranhenses por outras razões os paraenses se sentiam abandonados e cada um tinha os seus motivos para fazer uma rebelião então a questão democrática se fosse tratada como uma questão central ela teria levado a divisão do Brasil se essas se esses caldinhos regionais mesmo os românticos como o Frei Caneca tivessem sido vitoriosos e os heróicos como os gaúchos o Brasil teria se dividido e foram duas instituições que não estavam ligadas a esses interesses locais que garantiram a unidade do país a marinha e o exército porque para eles não fazia sentido as discessões regionais o exército só fazia sentido se fosse uma instituição do estado nacional e o estado nacional era tudo e a marinha do mesmo jeito então eu acho que em determinadas circunstâncias em determinados momentos esses conflitos vão estar presentes e quando você torna absoluto apenas um aspecto da questão por exemplo só a questão democrática e não perceber a centralidade da questão nacional você mergulha num processo de desorientação eu vejo hoje o Brasil num desequilíbrio eu acho que o desequilíbrio a ordem constitucional a ordem jurídica do regime militar foi superada com a redemocratização e a ordem jurídica criada pela constituição de 88 na minha opinião ela entrou em declínio entrou em total então você tem um poder exacerbado do judiciário do supremo que legisla escolhe ministro escolhe delegado escolhe isso ou aquilo você tem um legislativo que subtraiu o legislativo tomou conta do orçamento havia ideia eu era ministro e havia ideia de que a Dilma poderia usar o orçamento para se defender do processo de impeachment o que é que fizeram? tirou o orçamento dela com as emendas impositivas e todo mundo aplaudiu todo mundo achou bonito tira o orçamento dela para ela não usar o orçamento para se defender aí quando chegou no governo do Bolsonaro essa situação foi ainda mais agravada com aquele mecanismo de orçamento secreto de emenda de relator emenda não sei de quem emenda de tudo permite uma parte? sim acabei de levantar hoje o Lula já liberou de emenda parlamentar até aqui julho 21 bilhões e 400 milhões de reais mais do que o Bolsonaro fez no ano eleitoral passado e tudo isso está legitimado porque é em nome da democracia contra o golpe contra o presidente especialismo de coalizão exatamente isso aí é Fernando Henrique então você tem hoje um poder executivo esvaziado submetido a essa pressão e essa intervenção do judiciário e do e do e do congresso eu acho que o governo ao invés de enfrentar o governo atual não enfrenta o governo atual diz o seguinte olha eu quero a agenda econômica eu faço com o congresso que é um congresso conservador e a agenda dos costumes eu faço com o supremo certo e vai por aí ou seja e a agenda do país fica ófano e a agenda do país não existe certo a agenda do país aí faz aí uma cena na política externa mas é uma cena é uma cena por quê? porque o Brasil sem força econômica não vai ter força externa para nada não é uma misancênica não, diga aí qualquer coisa uma vez num debate aqui alguém disse diga aí qualquer coisa então ele chega no diga aí qualquer coisa mas ninguém leva em conta não tem não tem peso e na na agenda econômica essas quatro cadeias a de petróleo e gás pelas condições do Brasil pelo essa margem equatorial pelo que nós temos ela é promissora mas extraordinária extraordinária agora de fato me chamava a atenção na pauta de exportações que petróleo está lá em cima sim rivalizando com ferro e com grãos é isso aí mas que diabo é isso é isso aí eu não tenho olhado as importações tá certo as importações na área da saúde é isso são meia dúzia de produtos que estão patenteados o resto do Brasil pode fazer aqui pode enfrentar porque é uma indústria poderosíssima que usa inclusive de mecanismos de dumping para impedir que a nossa prospere eu acompanhei isso em vários casos nós aqui em São Paulo a gente fabricava seringa fabricava equipamento fabricava isso fabricava aquilo e as grandes multinacionais Beckton, Dixon não sei quem quebrava tudo então e hoje é o orçamento da saúde no Brasil às vezes é maior do que o orçamento dos demais ministérios juntos todos e a compra da União do governo dos estados e dos municípios é uma coisa absurda então mas não é o que se discute no Brasil o que se discute no Brasil é o entretenimento das bijuterias tudo bem quando você sabe que no passado todo mundo ganhava relógio todo mundo usava relógio aliás o Lula carrega um do braço no braço é do braço presente do do Jacques Chirac todo mundo sabe que esses presentes eram distribuídos e isso essas monarquias sauditas isso é uma bique foi isso foi uma bique mas virou agente eu estava ontem prestando atenção almoçando com os amigos e tinha uma televisão na frente duas horas que durou esse almoço o único assunto tratado era isso o país não trata mais de nada só trata disso ou seja é uma agenda do entretenimento na verdade é isso vamos entreter enquanto o país vai deslizando pouco a pouco pelo pelo ralo e acho que nós temos ao alcance da mão os meios para reconstruir a economia do país o Brasil tem tamanho tem dimensão tem estofo tem meios de recuperar a sua capacidade tem a ONU diz não não tem segurança alimentar no mundo sem o Brasil na semana passada eu fui lá naquele conféia dos engenheiros agrônomos e estava lá um prêmio Nobel de 2007 um indiano que pesquisa solos agricultura ele disse lá olha é o Brasil não vai ser a Suíça não vai ser a Bélgica não vai ser o Uruguai quem tem área quem tem solo quem tem água quem tem clima quem tem conhecimento de agricultura tropical e quem tem agricultor para fazer isso é o Brasil você não acha que é a Suíça que vai dar segurança alimentar para o mundo o Brasil tem essa condição e o Brasil tem nessa fronteira agrícola uma área promissora porque é uma uma roça de soja ela leva quatro meses para virar dólar um frango leva 38 dias o Brasil abastece sei lá 60% do mercado mundial de frango em 38 dias você embarca um frango e vira dólar tá certo se você regulamentar essa coisa dos minérios da Amazônia para proteger o meio ambiente para não ter coisa ilegal eu estava conversando lá com a grande autoridade do do Amazonas lá em Manaus jantando ele diz enquanto nós estamos jantando aqui tem 12 mil pequenas dragas tirando o ouro dos rios de noite porque o Ibama e a Polícia Federal trabalham à noite eles ficam ali durante o dia dentro do mato de noite eles botam tiram ele diz a cada cidade aqui eu conheço a Amazônia é uma pessoa que tem lá uma função pública relevante diz município que manda duas mil toneladas de ouro por mês e sai quando esse ouro chega na Europa ele é igual ao ouro que em qualquer lugar do mundo e agora sai sem pagar um imposto sem pagar um tributo sem pagar uma contribuição não sei ofendendo o meio ambiente quando tudo poderia ser agora com canal comercialização associados ao narcotráfico que tomou conta Ciro tomou conta total eu conheço bem lá que o rapaz disse pra mim o seguinte outra autoridade lá em Manaus disse olha eu acabei de voltar da fronteira do Brasil com o Peru e com a Colômbia e um prefeito disse eu não sou mais o maior empregador do município perdi o posto para o narcotráfico é isso porque ele diz um jovem olha pro pai pro tio isso também eu vi diz o senhor tá aqui numa atividade criminosa que é criar vaca e plantar soja pescar ou tirar madeira tudo é criminoso tudo é criminoso pra ganhar nada só que pra esse crime tem polícia pra ir atrás e o outro que é o narcotráfico não tem polícia pra ir atrás então eu vou pro outro é isso ali no Alto Solimões essa é a realidade exatamente então pessoal não isso tá ao alcance da nossa mão entendeu e o Brasil pode ir convertendo a agricultura pecuária agroindústria e o excedente pra financiar a reindustrialização do Brasil como o café financiou a industrialização de São Paulo tava lá no Mato Grosso aí viu a notícia o Mato Grosso sozinho respondeu por 45% do saldo da balança comercial do Brasil nos três primeiros meses aí fui atrás de um rapaz do IPEC que pesquisa isso ele diz alto fez um negócio passou em primavera do leste eu disse passei primavera do leste sozinha exportou no ano passado 1 bilhão e 700 milhões de dólares ele é de uma cidade aqui do interior de São Paulo cidade média ele diz a minha cidade exportou 8 milhões de dólares nos últimos 20 anos São Paulo cresceu 5% a exportação o Mato Grosso cresceu 139 o Pará cresceu 150 a Rondônia cresceu 250 ele diz essa mudança da economia do mundo pra Ásia e pro Pacífico vai impactar o Brasil também no futuro o principal porto do Brasil não vai ser mais no Atlântico vai ser no Pacífico com esses estados integradores que esse pessoal do IPEC chama que é Mato Grosso do Sul Mato Grosso Rondônia Rora vai ser por aí ele disse se o Mato Grosso fosse um país a exportação per capita do Mato Grosso seria 11 vezes maior do que a da China ele diz vou te dizer mais uma coisa daqui a algum tempo o estado mais industrializado do Brasil não vai ser mais São Paulo vai ser o Mato Grosso eu não digo isso porque o pessoal vai me chamar de fantasioso mas isso eu ouvi de um pesquisador do IPEC que não só me disse escreveu e publicou na uma revista lá de pesquisa Aldo eu queria te agradecer porque você levantou uma bola interessante para a gente debater e elucidar porque como eu afirmei anteriormente eu acredito realmente que esse ressurgimento nacionalista brasileiro vai precisar se centralizar no debate econômico e nos últimos anos até por ter me tornado uma pessoa que fala muito da indústria da indústria da indústria acabei sendo jogado numa posição hipoteticamente oposta ao agronegócio e aí virou essa uma fantasia teórica de algo que não existe não existe uma oposição entre projeto industrial e projeto agrícola no Brasil nunca houve isso não se trata de uma competição intersetorial se trata de um projeto nacional que integre ambas as coisas isso que o Aldo falou aqui agora eu também conheço porque eu também frequento o agronegócio de uma outra maneira mas frequento ora se você pegar apenas a produção de etanol do Brasil açúcar e álcool primeiro que você está falando de um volume de dinheiro de capital realmente relevante e segundo é um processo já industrializado uma usina de cana hoje brasileira como tem tantas usinas serradão e tantas outras são altamente intensivas em capital em equipamentos de moenda em transportadores em caminhões etc e também em química em tecnologia e tecnologia e grande parte aliás da cadeia do açúcar e do álcool brasileira é ainda provida por indústrias ou brasileiras ou sediadas no Brasil que é um debate também que não sei se vai caber fazer aqui mas que tem que ser feito como lidar com as multinacionais instaladas no Brasil que estão aqui produzindo industrialmente pergunta que fica para uma próxima ocasião eu tenho algumas ideias a respeito que não me cabe aqui na função de mediador explorar isso mas a mas isso é um é um ponto é um ponto isso é um ponto relevante muito grave porque o que nos importa deve ser o desenvolvimento do país como o pretendermos como fixarmos como objetivo e daí sair o plano ameaças oportunidades custos divisão de tarefas prazos avaliação supervisão controle orçamentação o óbvio que se configura num projeto então repare bem 8% da produção industrial brasileira você não pode realmente passar rápido não tem a ver com a lei do menor esforço da gente reverter o quadro 8% da produção industrial brasileira hoje saem de Manaus 8% pois bem o componente nacional dessa indústria está se acabando e é perfeitamente praticável que você numa dimensão de incentivos e constrangimentos todos legítimos você cria uma dinâmica em que Manaus deixa de ser uma mera maquiladora para incrementar o componente nacional a partir da lei do menor esforço também já estudei bastante isso então você tem a Nokia tem lá uma fábrica de sólidos celulares que traz 100% dos seus componentes de fora maquila ali e bota tudo no mercado doméstico arbitrando essas assimetrias competitivas de ser um paraíso fiscal qual é o problema de eu chamar dona Nokia a senhora vai fazer comigo um esforço está aqui o BNDES está aqui a minha situação tributária está aqui uma série de questões nós não vamos agora fazer a reforma tributária são loucos mas enfim enfim vamos fazer? você vai ter uma meta de exportação e vai ter uma meta de nacionalização de componentes qual é o caminho? a lei do menor esforço sabe essa casquinha de plástico? a turma ali em Manacapuru sabe fazer entre mil outras coisas mil outras coisas falo por testemunho conheço isso sei do que estou falando é isso a indústria brasileira ainda tem capacidade para prover muitos elos produtivos de muitas cadeias 80% de um carro dito fabricado no Brasil do valor dele que são importados do estrangeiro hoje pois é e aumentando exatamente exatamente bom aí é o seguinte eu acho que o diagnóstico que está dado são agora 8 horas e 7 nós prometemos ir até as 9 também não tem condição de ir muito além disso e eu gostaria também de deixar um espaço para que as pessoas pudessem entrar e dirigir perguntas a vocês então eu vou introduzir aqui a minha última pergunta fazendo-se no seguinte nós fizemos uma leitura que está bastante razoável se não completa está muito razoável da realidade em que nós estamos inseridos e da necessidade de revertê-la a partir de uma centralização do critério do nacional este vindo de uma origem econômica tem que sair do centro econômico para se nacionalizar o debate econômico e aí sim criarmos aquilo que pode de fato mudar aquela nova força política e essa força política talvez esteja nascendo aqui quem sabe hoje ela vai precisar de algo que na realidade da política contemporânea e a pergunta vai ser um pouco talvez um pouco ferina na realidade da política contemporânea hoje é imprescindível que se chama comunicação e esse é o nosso ponto fraco porque argumentos nós temos a balde em duas horas aqui reunimos argumentos cabais derrubariam qualquer debatedor neoliberal qualquer debatedor social liberal a gente tem número para tudo a gente tem argumento para tudo basta pegar e fazer a análise da geografia econômica brasileira atual de antigamente traçar as linhas históricas conectar tudo com a política etc e ver o cenário internacional como todas as linhas sempre vão confirmar a mesma coisa a capital se faz em casa e é necessário que o Brasil volte entender isso para poder produzir seu próprio capital e jogar o jogo internacional da maneira digna como já jogou e já provou que sabe fazer e pode dar certo e deu certo e tem toda a condição como disse aqui o Ciro com essas suas belíssimas frases nada é físico nos impede não há impedimento físico para que nós consigamos chegar lá mas existe um impedimento subjetivo tirando as cerca de cento e poucas pessoas que estão aqui e mais alguns poucos milhares que nos acompanham pela internet talvez a sua votação nessa eleição aí seja o eleitorado fiel disso muito pouca gente no Brasil dá importância para isso e são catequizados pela Miriam Leitão pelo Carlos Alberto Adenberg pelos debatedores neoliberais que estão aí na TV falando todo dia e noite para dezenas de milhões de ouvintes e hoje receberam o reforço sei lá do MBL e não sei mais quem e agora tem um Ancap aqui na Argentina que joga gasolina nesse fogo e essas coisas vão se coadunando vão ganhando força ou seja nós estamos realmente assim nas cordas há muito tempo e tomando porrada atrás de porrada então assim se nós não tivermos uma comunicação muito mais efetiva do que temos vai ser muito difícil cumprir essa tarefa histórica e é uma tarefa histórica é uma tarefa histórica tem que ser feita então eu vou dirigir essa pergunta um ferino aí para vocês como é que vocês podem ajudar nesse trabalho como é que a gente pode fazer uma nova comunicação nacional econômica desenvolvimentista ou chame como chamar né o Andrapeira certamente teria umas palavras ótimas para dizer agora mas que reúna esse povo e explique para o restante como fazer porque ainda há solução para o Brasil como achar os caminhos como chegar lá etc etc como reedar a ignição nova nesse motor chamado ideia de Brasil paixão pelo Brasil Ciro Aldo quem vai? começo para manter a regra veja veja eu escapei da mortalidade infantil nordestina escapei da repetência escolar da evasão e tal então não posso ser pessimista uma pessoa como eu que tenho e eu não nasci na aristocracia rural brasileira não eu sou filho de dois funcionários públicos de classe médica que ralaram muito ambos passaram com fome enfim então eu tenho todas as razões para ser um crente nas perspectivas do Brasil entretanto esse cenário político contemporâneo tem me assustado mais do que qualquer outro momento que eu já vivi na vida e digo por que quando nós estudantes confrontamos a plenipotenciária ditadura não era a perspectiva generosa de vitória nem sequer a percepção minimizada ou romântica de riscos que nos animava não era era um punhado de ideias que eram em si mesmas felicitantes o processo era felicitante e eu tenho dado me dado a refletir por isso eu agradeço essa pergunta porque eu tenho me dado a refletir muito sobre isso e eu acredito que o problema não é de comunicação estrito senso o buraco é bem mais embaixo por que? porque na data do grande esforço de redemocratização havia censura então não era não havia comunicação para nós era panfleto era pichação na clandestinidade da madrugada e ganhamos depois veja bem na redemocratização houve momentos em que o candidato a presidente da república não existia eu candidato a presidente do Brasil não existia em 1998 a maior democracia eleitoral do mundo porque aqui o voto é obrigatório se estende a jovens e a idosos não tem nenhuma democracia eleitoral maior do que a brasileira que os americanos tem mais gente mas o voto é facultativo então repara a maior democracia eleitoral do mundo o Fernando Henrique jantou com cinco cavalheiros e conseguiu que não houvesse um único debate nas eleições de 98 não é assim que convidaram e desconvidaram ninguém foi convidado porque o Fernando Henrique não podia acontecer um debate não era por causa do Lula que era que eles parrem para ele era eu que tinha ajudado a fazer o real e que sabia estava escrevendo artigos para o jornal do Brasil e lancei livro etc sabia com detalhes a extensão da fraude que ele estava praticando para se releger então não podia ter o debate reuniram-se aqui foi na casa do Antônio Armiro de Moraes eu chamei de Operação Bandeirante 2 eles se ofenderam profundamente com isso e tal e disseram não deixa esse doido falar porque se fala vai desastrar as coisas porque ele sabe o que está falando pois bem naquela data ou saia na Globo ou não existia assim como eu estou dizendo e eu não saia na Globo pronto final agora cavaleiros e damas nós temos a internet olha nós temos milhões de pessoas podem nos ouvir então o buraco não é na comunicação o buraco é mais embaixo o que faz parte daquela má notícia qual é o que aconteceu na minha geração nós nos felicitávamos na luta porque felicidade que é o objetivo consciente ou inconscientemente buscado por cada um de nós era buscado no ambiente subjetivo espiritual não estou falando de religião mas a própria busca de Deus também é felicitante e a esquerda tradicional não respeita isso no povo brasileiro mas eu conheço com profundidade estão se abrindo 17 novos templos por dia no Brasil 110 mil templos foram abertos nos últimos 5 anos e ficam debochando a dita esquerda intelectual brasileira fica debochando disso que é uma inerência do povo brasileiro que está acontecendo e o que é que está acontecendo é o trânsito do locus onde se busca felicidade do ambiente subjetivo espiritual revolucionário para o consumismo materialista então ser feliz hoje não é mais sabe buscado no amor romântico na poesia na insurgência revolucionária é quanto de uma expectativa de consumo dramaticamente excitada por tudo quanto é de buraco que a gente tem na cabeça e que incide na cabeça de todo mundo mas particularmente do jovem das periferias do mundo e do Brasil especialmente mostrando que ele é um inútil um loser um fracassado se ele não acessar o bom bonito e barato simbólico do êxito social símbolo de aceitação dele pelos seus grupos a consequência venial é a pirataria essa coisa patética da negada produzir aqui a 23 né produzir bolsas Gucci Louis Vuitton e tal para imitar as madame e tal que pagam 25 mil 30 mil reais numa bolsa e tal para fazer um símbolo de distinção mas o pragmático é outra coisa qual é o pragmático eu fico vulnerável ao hiper individualismo eu não creio mais no coletivo eu não acredito mais na ação comunitária a linguagem do coletivo que a política virou uma perversão inútil mentirosa suja para a maioria das pessoas eis o tamanho da má notícia que eu infelizmente trago esse é o nosso desafio e eu só creio que venceremos isso com uma ideia forte com exemplo porque ninguém mais vai acreditar em conversa fiada de seu ninguém e com uma militância em tempo integral que é o que eu procuro fazer dando a minha parte o poeta Gonçalves Dias tem um verso e dentro do verso ele tem uma filosofia quando ele diz não chores meu filho não chores que a vida é luta reída viver é lutar a vida é combate que os fracos abatem que os fortes e os bravos só faz se exaltar essa é uma filosofia de vida a vida é luta a filosofia de hoje é na verdade viver não é lutar viver é consumir é isso é isso e se viver é consumir isso liga o indivíduo ao exacerbado individualismo a busca do consumo é um fenômeno para a satisfação do indivíduo e o mercado ao fabricar ao estimular essa filosofia de que viver é consumir ele precisa isolar o indivíduo de qualquer fator limitador que são os valores valores da família valores da religião valores da vida coletiva ou partidária ou política tudo isso tem que ser descartado para que reste o indivíduo em estado puro diante de uma vitrina ou diante de uma prateleira tá certo o indivíduo e o mercado sem qualquer outro elemento que interceda eu era menino eu ia com minha mãe a cada fim de ano uma mulher viúva pobre mas tinha que vestir os seus filhos ela escolhia a nossa roupa eu vou comprar essa camisa pra você essa calça pra você e um sapato ela escolhava hoje em dia hoje em dia a criança tem que ser a sua grife tem que ter a sua grife a criança tem que ser um consumidor por isso que a perda da inocência e da infância não tem nada ligado a sexualidade é o mercado é o consumo é o consumidor precoce que precisa ser criado na criança diz o seguinte não é o pai não é a mãe não é a família é o mercado que vai se afossar desse ente e dessa inocência e você vê outros fenômenos que se multiplicam que são os afetos descartáveis as pessoas não querem mais constituir família não querem mais ser responsáveis por um afeto entre família filhos esposa ou esposa isso tudo vai ser uma coisa que vai perdendo o seu espaço perdendo o seu peso por essa razão eu acho que o desafio é muito é muito maior não é o desafio da comunicação ele é anterior comunicar exatamente o que? qual é o conteúdo que você vai vai comunicar? a sociedade vai perdendo é eu acho que nada substitui a esperança a fantasia na vida das pessoas ou na vida das sociedades a ideia o que era a independência era uma ideia o que era a república era uma ideia o que era a redemocratização era uma ideia nós eu acho que é isso mesmo que você disse eu não estava preocupado se íamos ver ser ou não mas nós era o que solou de secundário nós vamos lutar nós estamos nessa causa a vitória ou a derrota não era uma coisa presente como um divisor de armas presente era você abraçar aquelas ideias abraçar aquela causa a esperança é uma força disciplinadora a esperança é uma força disciplinadora a esperança move as famílias uma mãe levanta de madrugada lava a roupa ela acha que mandar o menino para a escola vai melhorar a vida dele se ela perder a crença nisso se o menino perder a crença nisso na ideia de que a educação de que a disciplina se dedicar aos livros estudar que isso é uma coisa importante vai aparecer uma outra coisa importante para ele e aí vem a tragédia por isso é que eu acho que a nossa tarefa é muito mais do que comunicar nós temos que ser portadores da ideia da esperança é uma coisa transcendente para o nosso país não é certo sem essa força mobilizadora eu acho que não é pela política política o que é isso o processo de degradação de descrença é a causa se nós não tivermos uma causa nós não vamos ter o que nos comunicar eu quero eu quero eu quero acrescentar só uma provocação militante em tempo integral que sou o papel de transgressor do status quo nas sociedades sempre foram suas vanguardas entre os artistas os intelectuais e os estudantes se vocês observarem nós temos agora uma quadra que pela caricatura trágica que o Bolsonaro representa é uma quadra de artistas estetas estudantes sindicalistas todos os governistas assim não dá o papel do esteta sempre foi transgredir até na conta do lunatismo se for o caso contestar transgredir fazer pouco cálculo de se é viável se é impunente isso deixa pra vida real no Brasil quem está puxando todos os artistas vou exagerar aqui pra provocar todos os intelectuais todos os sindicalistas todos os lideranças estudantis tudo governista dorando a pílula relativizando valores explicando o inexplicável defendendo o indefensável no bar num governismo absolutamente trágico e isso é o primeiro é a fagulha que vai começar a ideia ela tem que ser agitada tem que ser uma corrente de opinião e essa essa obstrução pode ser aquele ponto do menino que segurou a barragem com o dedo lá na lenda no mito holandês sabe se a gente tirar esse dedo reacionário dessa barragem ela arromba porque a contradição é tão grave tão profunda e tão generalizada que a pedagogia da tragédia talvez seja mais capaz do que a pedagogia da boa ideia muito bem eu acho que assim definitivamente temos um debate de boa qualidade aqui e eu tenho a esperança laudada esperança aqui de que isso se torne ação política quero convidar vocês que estão aí a se organizarem iniciarem coisas se mobilizarem porque é necessário é de fato muito se não forem vocês aqueles que reproduzirem isso dificilmente será mais alguém e justo para estimular a participação de vocês eu vou passar a possibilidade de que façam perguntas agora aos nossos convidados dessa noite então quem tiver alguma pergunta em mente aí para fazer para Ciro ou para Aldo claro são muitos vamos combinar com as difíceis ou para o Aldo e as fáceis para mim todos os convidados meu nome é Bruno Pitella eu sou um dos líderes da Comerão Popular aqui representar esse movimento hoje inclusive peço licença de tomar a liberdade de dar um cartão do nosso grupo para os senhores tem um para cada um aqui o Aldo já nos conhece bem mas também pode tirar aproveito desse cartão e agora passando para a minha dúvida eu acho que os senhores até já tocaram nessa dúvida quando comentaram sobre essa questão do consulismo mas agora eu gostaria de direcioná-la de forma mais específica e talvez um pouco mais abrangente também que é o seguinte como a Comerão Popular é um movimento suprapartidário de inspiração cristã e orientado pela doutrina social da igreja essa questão da fé é central para a gente ela constitui a nossa cosmovisão e é ela que é a lente pela qual a gente enxerga e entende essa questão da soberania nacional da construção de um projeto de desenvolvimento nacional agora o que a gente tem visto nos últimos anos tem se delineado aqui no Brasil uma polarização política ideológica que vem gradativamente crescendo se agravando e de um lado a gente tem uma esquerda identitária que desdenha da religião como o senhor comentou ou hostiliza a religião a fé do nosso povo e às vezes essa hostilização até se manifesta de forma bem violenta e agressiva e de outro lado uma direita liberal que isso também é preciso dizer instrumentaliza a religião os seus fins políticos no seu projeto de poder de forma bem oportunista então eu gostaria que os senhores se pudessem fizessem um comentário sobre esse quadro geral que eu estou colocando e respondessem a seguinte pergunta qual é o papel do cristianismo na construção dessa soberania nacional e de um projeto de desenvolvimento nacional do nosso país que é a nossa casa comum para além de eventualmente funcionar como um antídoto para o consumismo que já não seria pouco obrigado é assim ó a leitura do cristianismo como o amigo sabe é uma leitura muito conveniente e oportunista ao longo dos ciclos históricos então você fala na doutrina social da igreja católica eu fui formado nela eu fui formado nela a influência do ancestralmente da Heron Novarum depois o Vaticano Vaticano II teologia da libertação já vão sendo caminhos de explicitação mais despudorada de uma solidariedade mais engajada aos mais pobres e que nega uma certa passividade ancestral que se recomenda ao pecador porque a expiação dele aqui é abreviante da sua chegada ao paraíso então essa leitura ela tem essas evoluções todas para a nossa sorte de novo nós temos no papado um papa francisco extremamente não por acaso chama Francisco que é o santo da igreja católica da minha devoção é a minha denominação também igreja católica e é o santo da minha devoção por muitas coisas ele é pioneiro da questão ambiental ele é pioneiro do despojamento consumista quando os filhos de ricos põem-se nu e vai comungar com a natureza enfim e o papa o cardeal Bergoglio escolhe Francisco não é por acaso portanto é um sinal bastante eloquente entretanto neste momento no Brasil a tendência dada a baixa militância do católico médio a tendência é que a nossa sociedade está crescentemente sendo dominada até porque a igreja católica imita aquilo que sendo cristianismo também não sou eu ninguém para negar isso introduz entre nós a chamada teologia da prosperidade esta exacerba o individualismo embora traga para nós uma moral luterana que está na base moral e filosófica alguém imbecil acha que eu estou me metendo em religião não estou me metendo em religião estou falando de filosofia e de política não é a moral luterana afirma que o lucro o êxito econômico é um dom de Deus é um prêmio que Deus dá aos abnegados trabalhadores obstinados e tal enquanto parte da doutrina da moral católica isso é Weber antes que algum imbecil venha de novo falar que eu estou me metendo em teologia não sou ninguém para isso é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico ganhar o reino dos céus então essas duas coisas estão em profunda contradição na vida brasileira contemporânea quem está ganhando é a exacerbação individualista o que é que nós podemos e devemos fazer com todo o esforço testemunhal que Casaldáliga etc etc fizeram caem na mesma contradição se você olhar por exemplo uma figura extraordinária como o Frei Beto ele não é capaz de uma palavra crítica ao lulopetismo e as suas tremendas contradições nem mesmo a corrupção se você olhar outra figura absolutamente respeitável como Leonardo Boff um governista cego para todas as contradições inclusive especialmente essas fundadoras do problema da contradição brasileira por aí não vai para canto nenhum é preciso outro outro caminho Aldo quer comentar o cristianismo está na origem da formação social brasileira o Brasil é consequência da contrarreforma aqui nós estamos numa cidade fundada pelos jesuítas a data de aniversário da cidade é a data de um dos santos da igreja que é São Paulo o Rio de Janeiro se chama São Sebastião do Rio de Janeiro os nossos acidentes geográficos que não foram batizados pelos índios homenageiam os santos da igreja o nosso Rio da Integração Nacional é do seu santo devoto São Francisco todos aqueles acidentes os cabos as baías é baía de todos os santos é cabo de Santo Agostinho então isso está profundamente ligado a nossa formação então aqui não se trata de uma profissão religiosa o cristianismo está ligado a nossa cultura a nossa identidade a nossa matriz a nossa origem as nossas raízes todas aquelas cidades do vale do Amazonas tiveram origem numa missão religiosa todas elas os 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 religiosos ajudaram a criar o Brasil essa que é a verdade ajudaram a criar o Brasil Portugal não teria meios de manter um império colonial dessas dimensões se não tivesse forças aliadas o que é que ele fez ele deu para os jesuítas quando o Pombal desapropriou as missões religiosas na Amazônia os jesuítas tinham fazendas exatamente eles tinham fazendas de Marajó até Tabatinga só numa fazenda de Marajó eles tinham 138 mil cabeças de gado e 1400 e não sei quantos cavalos se você for em Belém você vai ver o convento dos mercedários construído em 1700 e pouco aquilo ali só é construído por quem veio para ficar quem veio para passar uma temporada não faz um monumento daquele quem faz uma catedral como a Sé e como as outras lá do Nordeste não é para dizer eu estou aqui de passeio não eu estou aqui para influenciar para marcar a minha presença a educação foram os jesuítas que formaram as primeiras elites do Brasil eram os seminários de Olinda os colégios então isso é muito forte no nosso país e a doutrina social da igreja é isso eu tinha um professor muito rigoroso de direito do trabalho que nos obrigava a estudar está certo o professor tem que essa função mesmo tem que obrigar o menino a estudar o menino gosta de passear de se divertir de ir para a festa estudar tem que ter uma turma cuidado nisso e ele dizia a base do nosso direito do trabalho é a doutrina são essas encíclicas renovar outras então eu acho que você não pode deixar de levar em conta essa herança não é uma escolha política partidária é muito mais profundo muito mais abrangente você dissociar separar o Brasil dessa sua origem dessa sua formação dessa sua identidade é um fator desorientador é um fator destruidor dos nossos do nosso passado da nossa memória e dos nossos valores está certo quando um nordestino diz valei-me nossa senhora aquilo ali tem uma força muito grande está embutida ali uma memória muito profunda está certo o batizado a crisma não é uma coisa da liturgia religiosa isso tem um valor cultural as pessoas não fazem isso só pela religião fazem isso porque tem um peso na identidade e na memória do nosso país e se tudo mais e se tudo mais já não fosse bastante vamos lembrar que a característica central do cristianismo é a compaixão e a solidariedade nós precisamos trazer de volta a compaixão e a solidariedade nosso povo está aí precisando muito eu recebi aqui uma anotação dizendo o seguinte me lembrando que hoje nós temos aqui uma vamos dizer assim a primeira confraternização ou confluência não sei como chamar não vou dizer que é uma união não sei se é mas enfim de quatro pequenos movimentos a comunhão popular representada pelo amigo aqui que já perguntou e também a sol da pátria o dever da esperança e o quinto movimento e aí quer dizer eu acabei recebendo aqui a solicitação de que cada um deles fizesse uma pergunta aos nossos convidados então como a comunhão popular já teve essa oportunidade eu queria chamar então aí por ordem não sei quem se apresentar primeiro da sol da pátria pronto o Tiago pelo dever da esperança Tiago economista aqui da Unicamp já tive a honra de entrevistar fará a pergunta aqui aos nossos debatidores boa noite a todos em primeiro lugar queria agradecer a palestra muito enriquecedora e enfim queria trazer uma reflexão aqui eu sou economista faço doutorado na Unicamp no UFRJ e trazer uma seguinte reflexão o Brasil quando a gente pega os dados do BGE entre 1947 a 1980 a renda per capita brasileira cresceu da magnitude acumulada de 338% 338% ou seja uma mudança significativa do padrão de vida quando a gente pega a razão de crescimento do Brasil entre 1990 até 2022 a razão de crescimento foi de 34% o que esse número me mostra a gente está crescendo simplesmente 10 vezes menos do que a gente já cresceu anteriormente em termos de renda per capita 10 vezes menos o Brasil deve ser possivelmente um dos países com a maior reversão de taxa de crescimento per capita é o maior do mundo é o maior do mundo é sim ou seja é algo calamitoso e o que que significa né o que que significa tudo isso eu sempre gosto de trazer reflexão de número assim como o Ciro eu gosto de trazer provivência das pessoas eu peguei para ver esse dado sobre a expectativa de vida média do brasileiro em 1920 e era se espantem somente 34 anos o brasileiro vivia apenas 34 anos isso daí a geração dos meus avós talvez de pais de alguns avós de outros bisavós ou seja a qualidade de vida brasileira é muito baixa quando a gente chega a 1980 a expectativa média do brasileiro chega na casa dos 62 anos de idade com todas as contradições que são inúmeras as contradições que a gente tem nesse período o Brasil passou por um processo de transformação significativa e de mudança dos seus rumos e aí aqui fazer uma provocação e trazer uma questão isso faz parte da reflexão da minha tese já não vou provocar o Ciro porque eu gostaria de conversar com ele sobre isso na hora eu estou refletindo sobre o que eu estou chamando de a era da estagnação brasileira que marca o período de 1990 até os dias de hoje e dessas contradições o que a gente tem o Brasil pagou de juros real que é o juros de contato da inflação de 2000 até 2018 os juros acumulados foram de 238% real a média dos países em desenvolvimento eu estou pegando aqui um conjunto de 15 países em desenvolvimento Turquia China Indonésia Argentina Uruguai etc foi da magnitude somente 27% um décimo ou seja eu estou falando 10 vezes de diferença 10 vezes de diferença isso tem impacto de dinâmica fiscal que eu não vou entrar aqui mas enfim o resultado fiscal o resultado primário do governo que ele precisa que é a despesa menos a receita o governo em médios faz em desenvolvimento que poderia ter um déficit de 1 1,5% de déficit que ainda assim a razão de vida a pib se mantém no Brasil como a gente tem uma série de problemas etc seria da magnitude de 4% em média de superávit de superávit é dá uma diferença de 5% ou seja é impossível o estrangulamento é o que eu estou querendo trazer com isso como é que a gente pode ativar retomar essa ideia de uma necessidade histórica de transformação de uma necessidade de ruptura trazendo também a dimensão da nação e aí só para finalizar um autor antigo o Friedrich Liszt ele fala que a papel da nação a economia ela não é simplesmente a economia de indivíduos ou uma economia cosmopolita ou seja que seria a economia do mundo inteiro ela é sempre mediada pela nação então como é que a gente pode resgatar esses valores para apresentar para a própria população brasileira a possibilidade de a gente apresentar algo novo um sentido de mudança de mudança material e não simplesmente mudança imagética ou seja material e cultural da nossa população tá a gente fazer só uma provocação e trazer reflexão aqui outro dia eu que ando extremamente azedo com o governismo generalizado da elite no melhor sentido sociológico do termo brasileiro saí em defesa de um colega seu lá da Unicamp o Márcio Póstomo isso é bem típico não sei se vocês viram foi uma coisa absurda o Lula não estava nomeando o Márcio Póstomo para ministro da fazenda não era para nada era apenas o cara que ia tomar conta do termômetro e termômetro não consta nem tira nem cura febre nem dá febre nem cura febre ele apenas mede e o Márcio Póstomo é um PHD o cara né tal qualquer um de nós pode falar tá sujeito a falar uma bobagem mas quando ele falou a tal bobagem que chamaram a atenção que era contra o Pix não sei o que ele tava falando no encadeamento do Pix como antecedente da digitalização da moeda que seria um antecedente da dolarização da moeda que tá aí o Milley propondo na Argentina e andaram já propondo aqui no Brasil então veja a tarefa cai naquilo que nós já conversamos hoje a tarefa é o seguinte como é que nós vamos falar pra um povo que domina ao redor de 900 palavras em média isso que você acabou de consolidar aqui não tem como se você não fizer uma corrente de opinião e essa corrente de opinião necessariamente tem uma vanguarda na história da humanidade os intelectuais que formatam o diagnóstico que dão conteúdo racional e tal os estetas cuidam de agregar símbolos encantadores por definição é o papel dos estetas para mobilizar as pessoas ao redor desse conjunto de valores e aí você vai acumulando na sociedade na contramão da avassaladora onda dominante que é aquilo que já descrevemos a cultura do consumo e tal tem caminhos tem caminhos por exemplo vamos começar agora introduzindo na escola básica do Brasil que o ato de consumo não pode ser apenas resultado de uma pergunta só que é hoje quanto custa que nos põe na contradição eu desejo tudo que me informam que é maravilhoso e não tenho renda para isso nem meus pais tem e eu sou então uma geração de frustrados ou vou me entregar ao fast track do narcotráfico que me oferece a ilusão de uma renda aqui e agora e das facções criminosas que me permitem filiar uma organização a um pertencimento que vai me matar ou vai me mandar para a cadeia mas eu vou viver tudo que há para viver aqui e agora que é a ideologia dominante do consumismo porém eu posso refrasear isso ao invés de perguntar de ensinar a criança a perguntar só quanto custa eu posso ensiná-la a fazer três perguntas é assim mesmo que começam as coisas e seria a revolução numa geração o que seria absolutamente revolucionário perdoe o pleonasmo é o seguinte pergunte quanto custa porque sempre haverá uma contradição entre desejo e renda mas pergunte se o seu ato de consumo é amistoso à natureza na origem e no rejeito então começar a perguntar então de repente eu posso entender que é melhor comprar uma coisa menos bela do que um tomate encerado com agrotóxicos etc, etc tem lá um tomate meio malajambrado mas é orgânico é feito demais e eu posso me interessar por pagar um pouquinho mais caro e a terceira pergunta é mais gravemente revolucionária ainda e base da virada do nacionalismo econômico é a quem aproveita o meu ato de consumo economicamente isso está na mão fazer podemos começar a fazer sem uma nova LDB uma lei de diretrizes de base e tal é preciso que os intelectuais façam teses como você está fazendo a sua e que essas teses sejam apropriadas pelos estetas pelos militantes da política que não se corromperam não fazem da apologia da ignorância um elemento de afinidade com o povo se vocês repararem bem é assim que acontece o Lula se gaba de ser ignorante como elemento de identificação com o povo o Bolsonaro se gaba de não entender de porra nenhuma como elemento da estética de identificação com o povo de repente nossos líderes fazem a apologia da ignorância não é que a liderança tenha que ser só para iluminados cientistas não mas a ignorância ir ao poder e fazer tese dali aí é um desastre e só se cura ignorância com ciência faça ciência e me chame eu estou 100% à sua disposição eu também acho que essa batalha antes de ser uma batalha na política é uma batalha de ideias e também não é simples levou muito tempo para que as forças que organizaram essa corrente que predominou na economia do mundo que é o neoliberalismo convencessem os parlamentos a alterar a legislação a acabar com a separação por exemplo entre banco comercial e banco de investimento a converter o sistema financeiro o sistema financeiro em parte do PIB que não era considerado parte do PIB não era considerado produtor de riqueza então isso foi uma batalha de ideias que mobilizou acadêmicos mídia congresso parlamento e está dando nisso que nós estamos testemunhando reverter isso é uma batalha de ideias que eu acho que está facilitada pelo fracasso o pleno fracasso e o pleno fracasso se constituiu numa ameaça porque quando aparece esse fenômeno do populismo de esquerda ou de direita no mundo inteiro é uma reação a esse fracasso sem dúvida são as sociedades buscando alternativas eu vi nos 175 anos daquela revista Economist um longo manifesto ele dizendo olha a nossa herança está ameaçada porque o liberalismo já não consegue convencer a humanidade de que ele é portador das possibilidades de justiça de desenvolvimento de democracia e de crescimento e como a democracia liberal foi associada à economia liberal quando a economia liberal fracassa ela arrasta consigo a descrença na democracia liberal também sem dúvida certo então eu acho que o nosso o nosso objetivo o nosso desafio quando a gente vê esse mundo dividido entre a Europa ocidental a chamada civilização ocidental e a civilização oriental liderada pelos chineses o Brasil tem o desafio de se colocar como alternativa nós não podemos nos tornar caudatários de uma civilização ocidental que não nos aceita como integrante nós não somos considerados por eles civilização ocidental Estados Unidos Canadá Europa Ocidental e mais Austrália e Nova Zelândia nós somos latinos nós somos outra coisa nós também não somos orientais então eu acho voltando a sua questão que nós somos uma alternativa civilizatória sem dúvida e é com isso que nós devemos nos afirmar não temos não dúvida disso eu estou plenamente de acordo o Sol da Pátria e o Quinto Movimento ainda tem aí a prerrogativa da pergunta então você é o Uriel não é isso? não é isso Sol da Pátria né? isso a vontade boa noite primeiro é um prazer estar aqui com os senhores com o Ciro com o Aldo com o Fausto participou do nosso canal também na Sol da Pátria com todos os senhores eu vou fazer a pergunta rapidinho e eu aproveitar e peço licença para fazer um aviso que pediam para eu falar também pedindo a todos que fiquem quem quiser jantar vai ser oferecido um jantar a um preço bem módico então eu vim com a pergunta na cabeça já pronta a pergunta que eu queria fazer inicialmente era sobre o BRICS para saber como que o Brasil porque a gente fala muito no mundo multipolar que é uma realidade mas ao mesmo tempo a gente precisa ver uma perspectiva brasileira latino-americana como que a gente vai se inserir nessa nova conjuntura internacional sem ser engolido eu vou usar um termo um pouco chulo pela China porque no BRICS a gente tem algumas disparidades a China é monumental a Índia também é imensa e o Brasil é grande também mas o Brasil precisa se colocar em posição ele não pode ser um membro júnior do BRICS essa era a pergunta que eu vinha eu acho que ela em parte já foi respondida não, mas merece uma reflexão específica da indústria e aí só a parte que eu ia fazer se der para encaixar nessa pergunta era da cultura porque a gente já falou tanto da indústria do agronegócio e o Brasil tem como o Alvaro estava falando alternativa civilizacional o Brasil tem uma peculiaridade cultural que não é explorada como é que a gente vai tanto para o soft power projetar o soft power brasileiro que não é só futebol literatura, música indústria de videogame produção acadêmica o Brasil tem uma cultura riquíssima tanto para projetar o soft power como também para construir a nação internamente porque a gente sabe que um país ele é feito não é só de estaleiro infraestrutura usina também é de sonhos esperança, cultura afeto, comida é isso que eu queria perguntar eu acho que as duas ponderações merecem uma nova reflexão inteira aqui mas outras tantas por acaso a minha newsletter que vai para os assinantes amanhã às 8 da manhã já está escrita eu reflito sobre o BRICS sobre esse movimento do BRICS a sua expansão com uma uma contradição acho que é uma oportunidade e um imenso risco não porque há imenso risco devamos abrir mão da oportunidade por quê? porque sob o ponto de vista do Brasil interessa ajudar a acelerar o fim de uma ordem unipolar que acontece com a debata do pacto de Vassóvia e a falta de contraste tecnológico especialmente mas militar político ideológico com relação ao mundo do Atlântico Norte liderado pelos Estados Unidos inclusive pontu que o alinhamento pouco crítico da Europa a esta coisa é característica também de um mau momento da liderança europeia porque por exemplo a reação da Europa a investida na Ucrânia da Rússia que é o exercício arbitrário das próprias razões ou seja é ilegal a invasão porém a Rússia está coberta de motivos ou de razões e eu posso simplificar explicando isso você fazer Lituânia Letônia Estônia Suécia Finlândia que são um cerco territorial na iminência do território da Grande Rússia é no mínimo uma irresponsabilidade a distância entre Helsinki recém afiliada a OTAN e São Petersburgo onde nasceu Putin é quase metade da distância entre Fortaleza e Juazeiro do Norte capital do Ceará e a terra do Padim Padicício que é valendo meu Padim Padicício além de valendo Nossa Senhora que tem essa força forte mesmo esse mantra que o Aldo bem destacou como amante conhecedor íntimo do Brasil porém a Rússia exercitou arbitrariamente suas razões etc etc porém interessa ao mundo que em direção ingênuo que seja aparentemente hoje que nós avancemos para uma nova ordem internacional assentada no direito na multipolaridade na solução pacífica dos conflitos na não intervenção em assuntos domésticos das nações autônomas e na autodeterminação dos pontos não estou sendo original em nada esse é o Barão do Rio Branco e eu acrescento agora que é o teste que eu proponho que o Brasil estabeleça no meio dessa oportunidade desse imenso risco que é esse passo que foi dado agora o que menos interessa agora é essa disputa imagética que já se vê na imprensa brasileira do Lula derrotado pela China ou do Lula vitorioso o estadista que fez o Brasil voltar isso não interessa pode discutir quem quiser ficar do lado que está eu não tenho argumento nenhum para dizer o que importa aqui é que neste ponto o que nós temos é que identificar com clareza as oportunidades e os riscos e nos focar neles oportunidade acho que o Brasil tem que pedir nesse BRICS de sempre nesse BRICS novo especialmente três coisas práticas para testar a boa fé e ver qual é de fato a motivação de criar uma alternativa de um novo bloco que vai devagarinho e tal construindo essa nova ordem multipolar primeiro vamos pedir um regime de preferências comerciais e industriais para o nosso esforço de reindustrialização nossa política externa deve se guiar permanente disciplinadamente qualquer que seja a dificuldade por um regime de preferências comerciais industriais quando a gente partir para nacionalizar petróleo para estabelecer uma indústria nacional do complexo da saúde no complexo da defesa no complexo do agronegócio porque o agronegócio é a indústria para trás e para frente defensivos fertilizantes e apetrechos de agricultura de precisão e para frente o máximo de agregação de valor que se faz no Brasil é esmagar soja e já entregar uma multinacional e a questão da multinacional não é xenofobia nem nacionalismo é passivo externo líquido cada centavo de dólar investido aqui gera um passivo que o Brasil tem que remunerar para fora remessa de lucros remessa de dividendos royalties etc etc se você faz uma economia só assentada no capital estrangeiro de onde é que vai vir o dólar para pagar esse passivo externo líquido então primeiro regime de preferências industriais segundo transferências tecnológicas sensíveis a Índia acabou de botar uma sonda no polo sul da lua é a primeira que vai ao lado escuro da lua gastou sabe quanto para fazer isso 75 milhões de dólares metade do que o Lula gastou de propaganda nesse período agora do governo dele só para vocês terem uma clareza e uma fração ínfima dos 21.4 bilhões de reais que foram distribuídos jogados para cima no orçamento secreto e na roubalheira mais generalizada vai dar problema é só esperar um pouquinho vai dar problema de novo até porque agora começamos a cutucar interesses que vão atuar guerra híbrida propaganda nessas contradições aqui dentro não é só anotar anota aí vai tudo ficar gravado vai começar e terceira exigência para de novo em direção a nova ordem mundial regime de preferências comerciais e industriais regime de transferências tecnológicas sensíveis um regime de financiamento rebelde às interdições de Bretton Woods o neoliberalismo se afirma pelo poder das ideias pela ideologia do consumismo mas se afirma pragmaticamente pelo controle absolutamente central das ferramentas de financiamento global fundo monetário internacional FMI veja o que está passando na Argentina veja o que está passando na Argentina então está ali tudo controlado a CARF não sei o que e tal o banco do BRIC só para você ter clareza do que eu estou falando é menor do que o banco do Nordeste do Brasil e não tem uma operação sequer realizada até agora que possa dizer não começou a rivalizar com as interdições de Bretton Woods no banco mundial no FMI etc ou no BID nada zero nada coisa nenhuma vamos capitalizar esse banco vamos instrumentalizá-lo para disseminar novas práticas produtivas no grupo para fazer a economia do conhecimento ser falhada com capital sócio e não capital risco e de garantias e juros então preferências industriais transferências tecnológicas e um regime de financiamento rebelde a Bretton Woods vamos colocar isso na mesa concretamente eu já fiz isso com grandes comissários altos comissários do partido comunista chinês e com altos e relevantes membros do governo chinês sabe o que eu ouvi de um e de outro que ali é tudo muito linheiramente bem pensado e o livre mercado os dois me perguntaram a minha resposta foi nem o senhor nem eu acreditamos nisso uma vez eu tive também uma conversa dessa e eu disse olha não sou eu que digo que vocês são uma economia socialista de mercado são vocês então não venham pedir que eu defina uma coisa que vocês já 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 definiram eu também acho que o que o que o que o BRICS traz as possibilidades e envolve também o risco tem essas caricaturas que nascem dessa performance do nosso presidente no último encontro e uns a pequena dizem não foi um joguete na mão da China os outros dizem não foi o grande estadista eu acho que não foi nenhuma coisa nem outra é isso não interessa isso foi pelo caminho mas acho que como possibilidade o Brasil tem condições de usufruir da sua posição que é uma posição importante dentro dos BRICS eu acho que se o Brasil reencontrar o seu caminho se o Brasil unir o destino porque como destino o Brasil não deve nada a ninguém quem tem quem tem a fronteira mineral que nós temos quem tem o continente que nós temos quem tem as reservas de energia de tudo que nós temos quem tem nenhum país tem uma vez conversando com um diplomata chileno não era uma conversa era um debate ele fez a exposição dele com dois grandes mapas um do Brasil e outro dos Estados Unidos ele disse o seguinte no debate qual é a grande vantagem dos Estados Unidos sobre o Brasil era sobre o hemisfério americano disse a grande vantagem é que eles ocuparam demograficamente o território e ocuparam economicamente o território qual é a grande desvantagem do Brasil é que o Brasil tem um grande vazio demográfico um grande vazio econômico no seu interior e qual é a grande vantagem do Brasil é poder ocupar esse vazio e poder ocupar essa economia então ele está com o Brasil é o Brasil que tem decidido o destino deu ao Brasil essas possibilidades as escolhas estão tirando do Brasil essas possibilidades então desses dois elementos do destino e das escolhas nós só precisamos resolver as escolhas porque o destino nos deu todas essas possibilidades vou fazer um comentário rápido sobre a questão da cultura você pergunta vou pegar o exemplo lá do Ceará você já ouvir uma música chamada Pavão Misterioso nos anos 80 ela abria uma novela da Globo Saramandaia exatamente a novela Saramandaia quando eu vi aquilo pela primeira vez você sente um choque quando você se depara com uma criação estética muito elevada aquilo lhe comove você diz que é isso que eu estou ouvindo porque era uma coisa diferente você conhecia aquela música do Nordeste o Baião o Chachado você conhecia a Bossa Nova você conhecia o Samba não era nada daquilo era uma coisa diferente e aquilo nascia de um grupo que tinha o pessoal do Ceará que foi de uma inovação se esse pessoal do Ceará fosse pessoal de Nova York seria um fenômeno mundial porque era uma coisa de inovação estética muito grande que perdemos recentemente o Belchior aquilo é um gênio um talento aí se você for pegando aí do Ceará para a literatura para a poesia você tem tudo do mais elevado um livro e o Brasil é assim se você for para Alagoas que estado graciliano você encontra o graciliano o Jorge de Lima o Djavan o Djavan vai para o Rio Grilano do Sul o Brasil é inteiro assim então a nossa força cultural não pode ser homogeneizada pelo subproduto da indústria cultural que vem dos Estados Unidos que é o subproduto eles produzem coisas muito boas mas ficam para lá nos mandam no subproduto não não podemos aceitar isso entendeu nós temos que voltar a valorizar esteticamente a nossa produção cultural em todos os sentidos na música na literatura bem eu vou ficar por aqui porque eu não quero fazer comentário desairoso sobre ninguém não há projeto nacional sem identidade cultural não há projeto possível e identidade nacional não é só essa estética extraordinária é também hábitos de consumo padrões de valoração estética padrões de de vestimenta padrões de cozinha etc etc pessoal então chegando ao final o Uriel se antecipou aqui a uma das tarefas que eu tinha para concluir realmente o Cama e Café só um segundinho o Cama e Café realmente havia pedido para lembrar que tem um jantar que vai ser oferecido eu acho que está dado o recado então o Cama e Café não precisa vir aqui dar esse recado ele convida todos a permanecerem depois do final temos a pergunta do quinto movimento que ainda não fez antes veio a Tamir pelo disparado tá bom então Tamir só se me pagar a cerveja a Tamir está especializando em me pagar essa cerveja eu posso procurar e despede todas as apostas por mim todas entendo-se uma e as futuras e as futuras apostar no Corinthians ainda falando sobre identificação eu trabalho na internet e aí eu sempre estou a expondo nossas ideias na internet fazendo aquele negócio de react e tal e por dia acho que eu recebo mais de 20 comentários perguntando o que vocês apresentam qual é a corrente política de vocês acho que é uma das coisas que mais recebo e eu não sei o que responder eu não sei ainda nessa questão de comunicação esse dia eu fui em outro país e aí a primeira coisa que eu cheguei lá eu falei assim o que é o Corinthians aqui o que é o Corinthians porque aí se eu entendo que é o Corinthians eu consigo me identificar aí eu entendi que lá era Atlético Nacional aí eu conversava sobre Atlético Nacional que aí que era aquela identificação bom nessa linha para fazer uma pergunta objetiva sobre isso na newsletter retrasada você comentou sobre o caso do PCB e do James Manuel e você fez uma menção ali que é uma coisa que você ainda é meio cético a questão do marxismo e a questão mais valia eu não entendo sobre isso mas lá no canal muita gente que se identificou com o marxismo eles gostam lá das nossas ideias e tal eles sempre vão lá perguntar qual que é a nossa diferença qual que não é se é se não é e aí não sei então eu fico nessa essa pergunta e aí já aproveitando que o áudio também está no tempo do PCB do B qual é a diferença qual é a nossa corrente qual é a diferença se tem diferença e acho que é isso veja há uma há uma há uma grave dissonância cognitiva entre os valores e não há newsletter dessa que eu escrevi eu tentei frequentar isso porque eu estou interessado agora em falar a mesma coisa duas vezes e uma das vezes eu falo como quem está falando para ninguém que nunca ouviu falar daquele assunto que é essa tentativa de partilhar as coisas então eu começo a dizer o seguinte onde é que vem os termos esquerda e direita e tal nesse ambiente aqui eu não precisava fazer mas vou fazer só para a pedagogia da resposta esquerda e direita era assim o parlamento que foi criado na França para institucionalizar a revolução francesa ali na sequência de 1789 era uma grande aliança entre muitas pessoas diferentes que tinha um traço em comum destrutivo as forças sociais eram uma burguesia mercantil emergente que começou a ser cobrada de impostos e começou a se incomodar de financiar o clero e a aristocracia francesa então se reuniram esses burgueses com o terceiro estado que era o porrão digamos assim e para destruir os consensos são sempre mais fáceis então assim como nós destruímos a ditadura e o consenso depois foi incapaz até o presente momento de oferecer uma alternativa ao país lá a mesma coisa para a gente não sofrer mais do que então na França revolucionária foi a mesma coisa na tentativa de institucionalizar a revolução criaram o parlamento e o parlamento então dividiu-se entre girondinos e jacobinos os girondinos todos aqui já sabem eu estou falando para a internet eram aqueles mais conservadores tá bom já derrotamos o absolutismo vamos implantar aqui quem sabe uma coisa a moda inglesa de uma monarquia constitucional vamos limitar o poder de tributar do rei tá bom por aqui e a turma mais quente os jacobinos diziam não nós não fizemos essa revolução só para isso nós queremos compartilhar a terra acabar com a tralha com a renda da aristocracia do feudalismo etc nós queremos avançar e aquilo deu-se porque os girondinos se sentavam à direita nas cadeiras à direita do parlamento e os jacobinos se sentavam à esquerda do parlamento de lá para cá isso mudou muito houve a partir da revolução soviética houve um redesenho do que era ser de esquerda de novo na contramão do Marx e do Lênin só para provocar o Jones Manoel é um camarada que sabe ler isso é uma homenagem que eu fiz a ele mas ele partilha disso que eu não partilho mais então houve que eu não partilho mais não nunca consegui partilhar mesmo no movimento estudantil eu tinha confusões com o PCdoB lutarmos juntos pelas mesmas coisas mas eu não entrava aquilo eu lia compulsivamente a releitura de Marx nos trotskistas Mandel e não sei o que e tal não entrava enfim mas o que eu quero dizer quando Marx imaginou a revolução proletária ele imaginou quase que como uma rodada da roda dentada da história quase que como uma coisa fatalista portanto tinha acontecido a revolução industrial na Inglaterra era ali na Inglaterra que aconteceria a sublevação das vanguardas proletárias guiadas pelos estudantes pelos intelectuais e tal olha aí o cacoete aqui e tal e ali acontecia não foi ali que aconteceu aconteceu na velha Rússia feudal e cacete não tinha uma classe trabalhadora urbana industrial não tinha transitou como a velha França do feudalismo direto para o socialismo real depois mais na frente em 47 acontece a mesma coisa na China também não é em consequência da modernidade que acumulou mais valida o processo histórico foi outro havia uma ideia mas o Mao Tse Tung fez uma revolução em cima de uma China feudal absolutista feudal etc por isso que eu já agora como provocação eu não consigo compreender a questão do marxismo como praxis como orientação teórica para o nosso movimento prático eu estou fora não acho que seja uma orientação pertinente e depois eu digo no meu livro já faço essa provocação que o capitalismo produziu um sincretismo na Europa que é a social democracia ou o socialismo democrático aí uma nuance mas basicamente é o que o território físico da Europa virou o teatro provável de uma guerra agora nuclear entre o bloco soviético e o bloco capitalista dos americanos com o ocidente europeu e os europeus então desenvolveram uma ideologia que tentava um sincretismo qual era o sincretismo eu vou tentar associar o valor mais comovente do socialismo que é a igualdade com o valor mais comovente do capitalismo que é a liberdade individual e as liberdades políticas que acabaram se afirmando como o Aldo já destacou como um valor aparentemente definitivo pluralismo liberdade de expressão enfim etc 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 ora eles organizaram isso para se proteger da confusão que tinha o seu território suas casas seus telhados como a provável vítima de um confronto entre essas duas ideologias e funcionou relativamente produziram as maiores manchas de equidade humana do mundo como? deixando a propriedade privada nos meios de produção e extraindo pesadíssimas cargas tributárias para financiar a superação da desigualdade e da inequidade financiando diretamente o transporte a educação a saúde e sabe a seguridade social etc 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 isto foi possível para não ser muito chato e nem longo mais do que eu já fui mas é só para iluminar a sua tranquilidade você pode continuar tranquilo fique com essa desplicência que é melhor deixem os rotulados é porque não tem preocupação com o médico é só superficialidade boba então o que aconteceu na Europa eles conseguiram sustentar esta mancha de superação da equidade com liberdade porque eles tinham duas pernas que depois a história cuidou de remover e é nesse drama que nós estamos hoje quais eram as duas pernas a exploração imperial colonial a Inglaterra estava na Índia a Inglaterra estava no mundo árabe a Inglaterra estava na China enfim a Alemanha todos na África então a exploração colonial imperial dava a ele excedentes para eles pagarem essa superação da miséria e da desigualdade para financiar o welfare state do estado de bem-estar social no nosso português que era o sincretismo entre socialismo e capitalismo e a outra perna era a solidão tecnológica na concorrência então a emergência de um padrão de consumo moderno de base tecnológica sofisticada tinha neles com os americanos solidão absoluta ninguém contestava então eles metiam naquele produto qualquer preço qualquer ineficiência quem quisesse comprar pagava o que que acontece solidão tecnológica então o que que acontece emerge primeiro no Japão depois explode nos tigres asiáticos e agora arrebenta com mega escala na China um produto industrial tão moderno e sofisticado quanto só que pelo modo de organizar suas economias políticas desonerado da cunha fiscal do welfare state resultado quebra a economia europeia entra em estagnação a economia europeia e surge o neoliberalismo o neoliberalismo é uma resposta pragmática que os intelectuais europeus especialmente ingleses franceses alemães e italianos criaram como uma resposta prática aquilo que era uma evidência o produto industrial europeu não consegue mais competir em terceiros mercados e nos seus próprios mercados porque tem uma cunha fiscal muito alta sucede daí obviedade vamos diminuir a cunha fiscal diminuir o estado diminuir o custo do estado reduzir lá a dimensão mínima de baixo custo e deixar o laissez-faire a livre competição fazer o serviço se eu fosse um lord inglês naquela data Margaret Thatcher eu não teria muita dúvida não a proposta ganhou e a esquerda europeia rendeu-se prostrou-se a essa mitologia porque o componente fático era muito contundente só que o povo reagiu e não aceitou o desmonte está aí a crise a Europa sem líder sub-líderes na Alemanha sub-líderes na Itália que está ingovernável sub-líderes na Espanha sub-líderes o que está melhorzinho é Portugal sub-líderes na Inglaterra você imagina as pessoas que estão se sucedendo nesses países centrais do mundo numa hora dessas sub-líderes e a esquerda brasileira e latino-americana por nossa causa imediatamente se prostra a essa mitologia e como a esquerda é generosa solidária humanista o que é que ela faz? se refugia na política social compensatória bolsa isso bolsa aquilo bolsa aquilo outro e se refugia no solidarismo difuso na hiperfragmentação da sociedade nos seus interesses legítimos mas que somados não dão no interesse geral o identitarismo o que é que você é? eu sou um socialista democrático eu sou pela igualdade entre as pessoas e acho que a responsabilidade de promover isso é do Estado é assim que eu sou o que é mais importante deixa o Aldo responder o Aldo tem e eu queria saber se tem espaço mais para duas perguntas rápidas você mesmo falou que não tinha que fechar o evento que a casa disse que não tem mais condição só mais uma só mais uma só mais uma não é bom é bom que o Aldo fale sobre essa questão aí o Aldo responde mais duas perguntinhas pronto faz as perguntas todas e quando eu for responder eu comento essa da vez então traz as perguntas não é o seguinte vamos rápido eu não posso fazer respondo depois então vamos lá você vai perguntar pelo quinto movimento? marcou? vou perguntar tá bom muito obrigado outra pessoa que vai fazer pergunta pelo quinto movimento você é do minha vez pode ser quem? o Rodrigo faz ele depois eu faço quando eu não entendo faz? faz faz pergunta aí pode ver eu sou procurador da Universidade de São Paulo da USP da USP então obviamente as questões ligadas ao direito são as que me interessam eu perguntaria como a questão institucional se articula com a questão nacional porque a gente vive um processo de judicialização da política e de politização da justiça desde as mais altas instâncias até a a vala do interior é uma estrada lá que não pode ser construída é o prefeito muita gente com receio de se lançar uma candidatura majoritária porque é o meu CPF o Ministério Público vai cair em cima o Tribunal de Contas vai cair em cima e há toda digamos uma anarquia institucional no Brasil pelo menos parece haver isso aí eu pergunto a Constituição de 1988 o sistema político que ela criou chegou a um colapso dá para ser salvo é necessário um processo de reconstituição do Brasil de reconstitucionalização quais seriam as condições para isso existe massa crítica para fazer isso como a questão institucional ou a questão constitucional se articula com a questão nacional essa é a minha pergunta eu sustento para argumentar que essa pergunta merece uma resposta em duas camadas eu fui prefeito de uma capital a quinta cidade a quarta cidade brasileira hoje Fortaleza governei o oitavo estado do Brasil o Ceará fui ministro da fazenda com Itamar Franca ajudei a consolidar o plano real e fui ministro da integração nacional com o governo Lula nunca tive cadê o perguntante nunca tive nenhuma ação ou representação de ninguém nessas experiências todas nem uma única vez nem para ser absolvido era a mesma constituição eu fui eleito prefeito em 88 por causa da constituição que me deu condição de ser eleito e fui governador por causa da constituição porque eu tinha 32 anos e todas as constituições brasileiras antecedentes a de 88 determinavam idade mínima de 35 anos e eu fui eleito com 32 portanto me parece a primeira camada é que o problema brasileiro é menos de institucionalidade onde normatiza constitucional e mais de colapso da autoridade política e dois exemplos práticos quando a Dilma absurdamente se auto imolando chama o Lula para ser ministro foi uma das decisões mais imbéciles que eu já vi alguém tomar na vida pública mas ela estava agindo dentro da rigorosa franquia constitucional que lhe atribuía que lhe dava a constituição e o ministro do supremo a história está aí o ministro do supremo tem uma liminar proibindo a posse e ela acata na minha opinião professor de direito aluno do professor Paulo Bonavides constitucionalista talvez mais respeitado do Brasil ela não precisava obedecer essa norma essa ordem por quê? porque manifestamente ilegal deveria o que? desacatar e desobedecer? não era um ofício para evadir-se da acusação de desobediência e para fazer aquilo que determina a constituição que é manter a harmonia e a independência dos poderes ela deveria ter mandado um ofício à presidência do supremo tribunal federal comunicando que acabaram de receber por ordem liminar portanto unipessoal uma ordem manifestamente ilegal que colidia com o juramento que fizera de fazer cumprir a constituição de maneira que lamentando o incidente comunicava que não poderia dar cabimento a eliminar flagrantemente ilegal e marcava a posse para o dia seguinte publicar no leiro oficial e estava feito e sabe qual era a consequência nenhuma sabe quem fez isso o conterrâneo do Aldo Rebelo é Renan Calheiros na presidência do Senado isso desconheceu infelizmente não está escrito em manual nenhum como é que se exercita a autoridade ninguém é capaz de explicitar com tal explicita eu sei pleonástico aqui de novo com tal faça assim faça assado sabe por que houve um dia eu governador vou dar outro exemplo prático que uma juíza uma desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho declarou o Estado do Ceará depositar infiel como se o Estado fosse se evadir do Brasil ou fugir dos seus deveres declarou o Estado do Ceará depositar infiel para determinar a transferência de bens que o Estado deu em garantia para recorrer contra postulações trabalhistas absolutamente ilegais e era uma máquina de ladroeira que envolvia advogados juízes etc etc em que o servidor público entrava com uma pedida aberrante qualquer o advogado da própria repartição perdia prazos não defendia não sei o que e tal quando eu assumi professor de direito fiz uma limpeza dessa escolhambação toda e mandei recorrer de tudo e dar bens em garantia fazendo do Estado depositário fiel como é óbvio pois há bem a juíza então desagradada com o fim da mamata resolve declarar o Estado do Ceará depositar infiel e manda entregar os bens da companhia de pesquisa agropecuária do Ceará aos servidores que de posse dessa decisão maluca chama a televisão e vão tomar o ônibus que leva os funcionários da coisa para fazer da modelo na periferia de Fortaleza no que eu fui informado a dizer comandante coronel tem gente quando é governador tem um cabalá com uns penduricales aqui que fala o que a gente manda é um negócio bom demais tipo assim um tal Mauro Cid entendeu sem ter a paciência mandar um coronel vender bujinganga nos Estados Unidos é muita vergonha para o exército brasileiro só não dá para perdoar não pois bem o meu coronel lá eu disse coronel ordem pessoal do governador para quê? para prevenir instância está determinado um isolamento no quarteirão da EPAS e esse isolamento ordem pessoal do governador de novo para prevenir instância é um professor de direito é ordem pessoal do governador não passa ninguém pois não olha pode ser oficial de justiça pode ser juiz pode ser polícia não passa ninguém uma horinha depois me liga o superintendente da polícia federal do Ceará de novo eu não quero que essa lição seja para ninguém estou você dizendo que infelizmente a autoridade às vezes contrastada com fatos inusitados ilegais arbitrários como esses que o judiciário tem feito o ministério público constrangendo prefeitos etc faça isso você simplesmente tem que fazer assim então ligou o superintendente da polícia federal governador estou aqui pedindo um conselho a desembargadora fulana pediu para reforço policial da polícia federal para executar um mandado e está lá uma rádio patrulha do estado impedindo de chegar eu queria que o senhor me aconselhasse a fazer doutor quer um conselho tá viagem quantos homens você tem eu tenho mais do que você é o mal de se eleger um caba com 32 anos de idade governador então não governador não se trata disso não eu estou lhe falando porque eu quero que você se proteja porque o que se deu foi o seguinte isso é bacharelho direito esta maluca corrupta decretou o estado será deputada infiel e mandou executar a transferência dos bens que cessam atividade da teoria eu não vou permitir acabou aqui não tem fim de pia eu sabia o resultado e no fim sabe o que aconteceu nada nada porque não tem retaguarda legal a constituição existe não é pra sabe pra fazer graça então se agora só tem filho enrolado com juiz esse é o problema tem filho enrolado com juiz tem mulher enrolada com juiz tem não sei o que enrolado com não sei o que você não tem autoridade esse é o problema esse é o problema eu acho que bom tudo que eu recebi aqui agora isto dito a outra camada sim o Brasil precisa consertar uma série de coisas na constituição brasileira maior parte delas que foram acrescidas a constituição por esse conjunto de emendas a rigor a constituição brasileira virou decreto de suplementação orçamentária quando o temer estabeleceu um teto de gastos se nós tivéssemos um judiciário guardião da constituição essa emenda constitucional é flagrantemente ilegal ela é inconstitucional por quê? porque a constituição afunda um estado social-democrata entre nós e o teto de gastos proíbe a sua execução portanto é uma emenda inconstitucional porque colide com princípios pétreos da constituição federal e não tendo essa revogação o que foi feito? não foi praticado um dia sequer foram mandadas emendas depois de emenda como crédito suplementado antigamente era um decreto agora é emenda da constituição brasileira e agora vai começar um novo ciclo com o teto de gastos do PT que é o chamado da cabuço fiscal filho bastardo do teto de gastos é isso aí bom pessoal é o seguinte temos uma ordem aqui pra encerrar o nosso debate hoje que seria abrir pra mais uma pergunta que viria do dever da esperança e aí fazer o convite de anunciar que vocês estão convidados ao repasto ao jantar e aí depois chamar o autor dessa nota pra cantar uma música espero que ele venha pergunta rápida do dever da esperança aí Ciro eu vou pedir pra o Aldo poder responder melhor 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 tá bom e aí vocês fazem uma rápida uma breve conclusão ok então queda a pessoa que vai perguntar pelo dever da esperança boa noite a todos boa noite puxa o cabinho do microfone assim e marcha junto só pra aqui que ele tá meio desconectando tá bom tá agora tá já que vocês falavam de propaganda minha pergunta é como a gente faz pra falar sobre a economia de nacionalismo sem só extremista primeiro que o extremismo não junta nada tá certo divide fragmenta e aumenta a confusão desorienta não vai pra lugar nenhum o Brasil precisa como diz um grande poeta do cedro no Ceará não precisa o Brasil ser dividido é melhor união progresso e paz tá certo então o Brasil precisa de unir forças amplas e é possível unir forças amplas no Brasil em torno de objetivos amplos tá certo quais são os objetivos amplos eu acho que são esses três retomar o crescimento o desenvolvimento do país essa é uma causa fundamental criar mecanismo pra redistribuição ou redução das desigualdades e valorização da democracia não é apenas essa democracia institucional e formal a democracia como o valor mais importante é a relação entre as pessoas entre os indivíduos o respeito o debate a possibilidade de você ter uma opinião e ter outra diferente da sua a crítica a intolerância que é fabricada artificialmente nessas redes sociais o ódio que é disseminado que bloqueia o debate mais aberto e mais e mais amplo eu acho que esses são os nossos desafios e acho que essa agenda ela também serve de antídoto para para o extremismo eu acho que serve de antídoto e retomando a pergunta que eu não comentei que o Ciro respondeu eu também concordo às vezes é melhor não ter resposta do que ter uma resposta errada tá certo e essa questão hoje da esquerda do leninismo do marxismo aos critérios e aos olhos de hoje na minha opinião não tem nada a ver com o que era no passado nós no passado queríamos mudar o mundo queríamos transformar o mundo transformar o Brasil nós estávamos a nossa agenda ia da guerra do Vietnã a luta contra o chá do Irã a ditadura do Somoza era o mundo que estava no nosso horizonte apesar de sermos jovens de 18 19 anos mas era o mundo hoje em dia não é a preocupação com o mundo é a preocupação com as coisas do indivíduo tá certo eu digo sempre que é a substituição da ideologia pela biologia ou seja não é mais a ideologia que define a sua agenda é a biologia é o gênero é a raça é isso ou aquilo eu acho que desse ponto de vista essa agenda de hoje como eu disse no começo aqui se hoje tivesse uma guerra do Vietnã de que lado esse pessoal ia ficar tá certo eu acho que essa dúvida é parte da resposta que você pode pode oferecer tá mais agradecer que a possibilidade de ter participado dessa dessa reflexão ter reencontrado o Ciro que é sempre um momento de alegria né e de aprendizagem tá bom e pelas perguntas de todos vocês muito obrigado a todos os organizadores bom pra mim também foi um especial privilégio acho que é o primeiro evento que eu me animo de sair de casa pra pra discutir depois da do resultado eleitoral brasileiro e eu quero agradecer porque foi um privilégio reencontrar o Aldo é sempre reencontrar um velho companheiro um velho amigo mas é antes de mais nada por mais que seja gigantesco o carinho e a amizade que eu tenho por ele é antes de mais nada um aprendizado aqui está um estadista completo é um homem que tem vocação para o executivo vocação para o parlamento conhece como muito raro os brasileiros a intimidade do nosso povo e é um privilégio vê-lo não é jovial e bravo lutador como o vi lá nos idos dos anos 70 quando reabrimos a brava União Nacional dos Estudantes agradeço a você parabenizo muito pelo seu trabalho agradeço a todos e a cada um e a cada uma por favor não me peçam que fale todos porque isso aí eu não falarei jamais mas eu agradeço muito a todos pela presença agora eu vou ter que denunciar o autor da notinha que me passou que disse que ia cantar uma música para encerrar o nome dele é Gustavo Castanho vai cantar? está lindo ali o professor vai cantar? eu tenho um palpite sobre qual é a música que ele vai puxar o Geraldo Vandré não é o autorista de quatro costados não sei vai fechar começa com brava a voz já não sai vou cantar uma música para alguém que partiu e partiu meu coração há muito tempo atrás eu queria aproveitar que tem muita gente parada obrigada a me ouvir e cantar é isso aqui olha pessoal essa pessoa fez aniversário de uma coisa muito triste a música é olha esse cara me deu uma palavra no coração para salvar nosso país a gente não precisa fazer o mesmo a gente ainda está vivo e só precisa lutar muito bem é isso aí bom lá pessoal vamos voltar aqui então com o fim da transmissão aí no canal Frente Soberana me posicionem aí como é que está o meu áudio se o meu áudio está chegando ok para vocês deixa eu acompanhar aqui o chat como é que está estava com um pequeno atraso aqui onde eu estava acompanhando e aqui agora com vocês aí o áudio está ok pronto a Emanuele já deu aqui esse retorno super importante eu quero agradecer pessoal foi um evento muito legal eu acompanhei eu não levantei aqui da minha mesa onde eu fico trabalhando onde eu gravo os vídeos estava aqui atento claro preocupado com com a transmissão se estava dando tudo certo mas aprendendo muito e como eu disse lá atrás eu que faço parte inclusive da Frente Soberana tudo que está acontecendo surgiu lá atrás numa live aqui no canal Politizando inclusive eu e o Fred Crepe a gente lançou a ideia aqui rapidamente em questão de 24 horas tinha mais de mil pessoas um grupo do Telegram que a gente criou e aí o Fred ficamos meio que sem saber o que fazer com aquilo tanto de gente que estava querendo algo enfim um movimento nesse sentido a gente até brincou na ocasião que seria o MBL desenvolvimentista o pessoal até depois reclamou William não fala MBL é só para ter uma ideia de um movimento que está surgindo isso que a gente viu aí com o Círio Aldo é a semente de algo que já está crescendo uma sementinha que foi lançada lá atrás por mim pelo Fred Crepe de lá para cá várias discussões vários debates muitas reuniões muitas conversas porque é um negócio muito sério é um negócio que pode ser muito grandioso que está por nascer aí e o que aconteceu nesse último sábado foi um pontapé digamos assim não é o começo porque tem quase um ano da live que eu fiz aqui com o Fred e o que aconteceu no último sábado e o que foi transmitido para o público agora eu não tinha visto eu não estive lá em São Paulo e demorou um pouco até porque o pessoal fez a filmagem foi paga essa filmagem a gravação enfim não é com a estrutura que nós gostaremos porque nós conseguimos inclusive a ideia de ter lá a cobrança de ingresso 12 reais em que 1,50 ficava lá para o site que administrava e 10 reais para a organização para custear um pouco do que foi pago pela transmissão enfim então demorou um pouco entre editar e subir esse vídeo por isso estamos aqui hoje vários canais transmitiram vou tentar lembrar que o canal da Frente Soberana o link está aqui no comentário para quem puder se inscrever lá o Fred Crepe do Tamir disparada o do Noé também falando de história enfim eu devo ter esquecido algum aí me perdoem mas outros canais vão transmitir também aí depois do comandante Robson Farinazo era para ter feito hoje mas tivemos um ruído aí na comunicação e aí ele me parece que teria uma outra live lá mas ele vai transmitir depois então tem muita gente de alguma forma ajudando somando e ter o Aldo e o Ciro participante desse evento realmente foi um negócio muito especial para todos nós que estamos aí construindo esse movimento e quem quiser fazer parte tem um link aqui no comentário também na descrição melhor dizendo com o formulário para que você clique lá e preenche alguns dados simples depois a gente vai organizar colocar em grupo whatsapp enfim então eu agradeço a todos que participaram no chat vários colaboraram aqui nós temos vários membros participando do chat eu quero agradecer o super chat do Vinícius Oliveira que me deu os parabéns pelo trabalho William um alô para a JS Rio Grande do Norte então um alô JS deve ser a Juventude Socialista do PDT fica aqui o meu alô meu abraço para todos aí do Rio Grande do Norte e o Moacir Surdo nem mandou comentário mandou um super chat aqui de dezão Moacir muito obrigado Moacir além de ter mandado super chat é um membro do canal eu até vi ele aqui chamando as pessoas para quiserem também se tornarem membros aí então fica o convite do Moacir eu reforço quem pudesse tornar membro do canal a partir de R$ 1,99 colabora e por falar em campanha eu essa semana peguei abracei uma causa aqui na cidade de Uberlândia do pai de um amigo meu que é um deficiente auditivo o aparelho dele foi quebrado a gente começou uma campanha que eu quero até anunciar que nós alcançamos batemos a meta de R$ 7.000 nós iniciamos há uma semana e hoje a gente teve aí uma arrancada no final e batemos essa meta então muito obrigado a todos que colaboraram com a vaquinha do Evandro o filho dele já me mandou mensagem William, meu pai já marcou essa semana vai lá no local fazer os primeiros exames tudo certinho para mandar fazer o aparelho próprio para ele específico ali para ele que ele volte a ter uma melhor qualidade de vida eu só agradeço a todos que somaram nessa vaquinha pessoal então é isso eu fico por aqui quem puder compartilha espalhe esse vídeo mais aqui de 3 horas somando aqui a introdução que eu fiz agora essa conclusão em torno de 3 horas a parte concílio com o áudio reflexões eu inclusive quero assistir novamente agora sem preocupar com transmissão para a gente tentar aprender um pouco mais com esses dois grandes brasileiros que insiste a gente pode ter divergência isso faz parte mas não dá para negar que eles colaboram muito com o debate que tem que ser feito em prol das ideias e soluções que os problemas do Brasil exigem para que a gente deixe ser esse país do futuro e se torne um país do presente desenvolvido com mais oportunidades que consiga trazer uma vida melhor para todos nós principalmente para aqueles que mais sofrem que é uma multidão milhões de brasileiros então é isso pessoal fico por aqui um abraço e até mais até o próximo vídeo aqui nesse espaço que luta por um Brasil melhor valeu gente deixa eu ver onde é que encerra aqui vamos lá e aí Obrigado.